Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês, quem estiver assistindo ao vivo e também quem estiver assistindo a essa entrevista gravada aqui no YouTube. Peço a você que compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, isso é muito importante para nós. Curta essa entrevista, comente tanto ao vivo, quem estiver agora assistindo, ou no gravado eu faço o melhor para responder o mais rápido possível. Relembro a todos que estou muito, muito, muito contente e grato, porque cada um de vocês, dos mais de 100 mil inscritos, está possibilitando com que a gente faça um programa cada vez mais legal. Agradeço a Porcelaneca, Tiago e Rebeca por proporcionarem as canecas personalizadas. Que presenteamos os nossos convidados, a cara do convidário que a gente tinha visto. Caramba! O nome dele na caneca. Tiago e Rebeca, da Porcelaneca. Você que quer fazer a sua caneca personalizada, acesse arroba Porcelaneca no Instagram, entre em contato com eles, eles são excelentes. E agora, vamos à nossa entrevista. Eu estou aqui com o Tiago de Souza, de O Que Te Assombra. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo espaço, imagina. Eu que me convidei, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Isso, na verdade, cara, está sendo muito legal esse movimento. Tiago, você trabalha com visitação e turismo em cemitérios. A gente, vamos citar isso agora no começo. Pessoal que acompanha o canal Raul Ferreira Neto, o programa Raul Ferreira Neto Sem Limites, tem acompanhado muito os assuntos e os cortes e as entrevistas que fizemos com a Josi, aliás, Josi, um grande beijo, tanatopraxista. E é um assunto de tanatopraxia muito legal. E é bacana porque o Tiago recebeu, viu alguns cortes, recebeu a informação, e ele falou assim, cara, é um assunto muito legal, vamos falar de um outro lado? Então ele veio aqui para que a gente converse sobre as questões dos cemitérios em particular. E não somente as questões sanitárias, mas as histórias que existem nos cemitérios, a importância que os cemitérios têm na nossa sociedade. Então agora é a sua vez de falar, de deslanchar de coisas legais aqui para contar para a gente. O primeiro, de verdade, muito obrigado por esse espaço. Eu estou acostumado a apanhar, porque eu te falei, brincando, eu sou compositor de carnaval, então um monte de gente briga com o carnaval, não compreende as dimensões, a importância do carnaval. E eu comecei essa história de acessar cemitérios também, primeiro por uma necessidade pessoal. A gente viveu, não eu, eu vivi uma perda importante na minha família durante a Covid, durante a pandemia, a gente assistiu esse processo de muitas mortes. E é interessante que esse foi um processo meio perverso, que talvez as pessoas não tenham se atido muito bem, mas a gente assistiu pessoas se transformando em números. Então eu precisei achar uma forma de me conciliar com esse tema da morte, com o tema de questões que eu não consegui explicar, com os sentimentos que a gente tinha de medo, de insegurança. Eu sou pai de duas meninas, duas crianças, tenho pais idosos, perdi uma tia muito amada de Covid. Então eu precisava arrumar um jeito de elaborar isso na minha vida. Eu sou advogado de formação e trabalho como advogado. Essa história do turismo mesmo no cemitério é uma coisa meio nova, e um desdobramento dessa sensação, dessa necessidade que eu tinha. Então, inicialmente, eu juntei alguns amigos meus, muito inspirado num livro chamado Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, um autor conhecido nacionalmente. E ele fazia um paralelo muito interessante sobre as histórias sobrenaturais do Recife e o desenvolvimento sócio-urbano do Recife, principalmente no preâmbulo do livro. Isso era tratado de forma mais clara, depois ele conta as histórias. Eu achei aquilo sensacional. Eu não imaginava que as histórias sobrenaturais tinham tanta relação com a nossa construção, especialmente nossa construção retórica, social, como isso se comunicava pelo imaginário popular, como tinham componentes de senso comum da nossa formação. Então, é muito mais do que uma história de fantasma. E aqui a gente, e eu sou um cara muito cético, eu não acredito em praticamente nada. É mesmo. Muito cético. Eu gosto muito de validar a história que era contada. Me interessa muito mais a experiência humana do que a prova de que aquilo realmente aconteceu. E por que o nome do kit assombra, então? Então, essa é uma provocação interessante. O kit assombra de verdade. Na verdade, aqui vai ficar muito grande o título. O kit assombra de verdade. E essa é uma pergunta que a gente vem recorrentemente tentando responder. E eu vou mudando. Então, no começo, o Ceará é a morte. Você vai se repaginando a tua... Toda hora. Porque o que me assombra hoje, na verdade, é uma avassaladora perda de memória que a gente tem. E eu respondo essa pergunta agora, e eu respondi essa pergunta agora, muito relacionada à experiência que eu tive com os cemitérios nesse período. Então, só para fechar, por que a gente faz essas experiências? Então, em Campinas, a gente reuniu as histórias, começou a reunir essas histórias. Eu fui nos lugares. A gente está falando isso no meio de 2021. Então, era o final daquela parte aguda da pandemia. E comecei a juntar as histórias da minha cidade natal, que eu sou de Campinas. Eu trabalho, vivo em São Paulo, mas nesse período eu ainda estava em home office em Campinas. Consegui ir dos lugares, vez ou outra conversando com as pessoas, e eu consegui reunir um acervo de histórias. Só que faltava uma coisa importante, algo que eu nunca quis ser. Eu nunca quis ser o interlocutor daquelas experiências. Eu achei que faltava muito levar as pessoas dos lugares para eles mesmos terem suas experiências e acharem o que eles quiserem achar daquilo. Ah, porque inicialmente você... Levamos para a internet. A gente levou. Você ia, você tinha as histórias, você vivenciava os cemitérios e você compartilhava o que você vivia. Isso, a gente fazia isso. Só então você falou, por que não trazer as pessoas para vivenciar junto? É muito mais legal fazer ir. Eu achava muito mais necessário. E aí, um dos lugares que a gente visitou foi o Cemitério da Saudade de Campinas, que havia algumas histórias muito iniciais lá. E foi um sucesso muito esquisito. O nosso passeio era dividido em duas partes. Primeiro no centro da cidade, depois no cemitério. Depois, com o tempo, eu vi que existia um problema, porque para a gente fazer isso, as pessoas, com algum dinamismo, as pessoas precisavam ter carro. Então, eu já limitava muito, segregava muito o participante. Quer dizer, o participante precisava ter um carro, ou então arrumar um amigo que tivesse um carro. Daria um trabalho. E mesmo assim, foi muita gente. Foi assim, no primeiro passeio... Porque o carro, desculpa, eu não entendi. Porque a gente precisava deslocar nos pontos da cidade e depois ir até o cemitério. Ah, porque você conta a história do todo e que... Não, eu vou em cada lugar. Eu vou, então, a história do Carlos Gomes. Isso, em cada lugar que ele vivenciou a cultura... Isso, exatamente. É isso, ou seja, é onde ele encerra a vida. E no cemitério, o túmulo dele. Não era muito menos elaborado do que você está propondo, você está propondo já. Muito mais elaborado. Juro que não era isso. Era só porque as histórias estavam lá mesmo. Tá, entendi. Mas isso que você está falando é muito mais elaborado. Na verdade, a gente passava por pontos históricos da cidade onde tinham relatos sobrenaturais. E legal a gente fazer essa associação da história sobrenatural com a história da cidade, com a personalidade. Então, já tinha esse contorno interessante. Quando a gente chegou no cemitério, eu descobri um mundo novo. A primeira coisa que eu descobri é que o cemitério é um lugar de vida. Não é um lugar de morte. O cemitério é um lugar de transformação. A gente deixa aquela casca física. Eu não estou falando nada de religioso aqui, por favor. E assume definitivamente uma biografia. É aquilo que você foi. O que você é naquele instante é tudo aquilo que você foi. É isso que a gente encontra no cemitério. Eu sempre falo que os cemitérios, eles são os cofres do que a gente tem de mais precioso na nossa sociedade, que são as pessoas. Não tem nada mais importante. Quando a gente fala, você vai no cemitério, o cara vai lá ter uma obra de arte. Eu falo, é verdade, isso tudo é muito importante. É uma referência histórica, cultural. É o trabalho de um grande escultor. Verdade. Mas o que tem de mais importante no cemitério são as pessoas que descansam lá. Suas biografias, suas histórias. O conjunto de sentimentos que essas pessoas agregam lá onde elas estão. Às vezes sentimentos maravilhosos, saudade, tristeza. Mas às vezes questões que não foram resolvidas em vidas. E às vezes o cemitério possibilita até isso, de uma resolução de problemas. Que você fala, pô, eu preciso ir lá pedir desculpa por uma coisa. Eu preciso ir lá saber por que que fez aquilo. Então o cemitério tem uma complexidade. A complexidade é um lugar de ter uma complexidade, ao mesmo tempo de uma humanidade imensa. E foi isso que eu descobri lá. Muito além das histórias sobrenaturais que fazem parte desse contexto. As histórias que o povo conta, e não sou eu que estou falando, é o Unesco, elas são patrimônios imateriais das comunidades. Então, isso tem lá também. Mas o que me importa de verdade hoje é resgatar a memória das pessoas que estão lá. As memórias de pessoas notórias, ou que já foram notórias e que foram esquecidas. E principalmente as experiências de pessoas que não são conhecidas, mas que compõem essa malha, essa trama humana sensacional, que é a nossa comunidade. Que é o que a gente é como sociedade, como comunidade. Então, o cemitério é muito mais do que um aparelho sanitário. É um aparelho sanitário. Nasceu para resolver um problema sanitário. Demanda cuidado. É um lugar frágil. É um lugar que, se for maltratado, oferece, pode oferecer riscos. Por isso que a gente precisa frequentar o cemitério. Para quando a gente vê alguma coisa, a gente exigir que aquele lugar esteja saudável. Fica também esquecido, ninguém vai e larga, e aí fica pior ainda. Pior, só piora. Então, é uma escala de coisas ruins. Se a gente abandonar esse lugar, se a gente abandonar as histórias dessas pessoas. Hoje, nós somos um mundo muito sem referência. A gente tem a internet, que é sensacional. A gente tem vários sites de busca para complementarem, para sanearem nossas dúvidas. E se, por um lado, isso é bom, por outro, a gente se afastou demais de quem estava ali do nosso lado para nos aconselhar, para quem estava ali do nosso lado para ajudar a gente a resolver nossos problemas cotidianos. Mas eu vou pegar esse gancho. Aliás, ouvindo você falar, é incrível como, realmente, toda a ótica é muito interessante. Como vira a nossa cabeça. Porque você, eu não sei se é certo dizer romantiza, mas você valoriza. Você valoriza de uma maneira tão bonita a importância do cemitério ouvindo sobre a história, sobre ali ser, de fato, o lugar onde as pessoas que tiveram ali é a vida que existe no lugar onde a gente acha que é a morte. Porque ali diz assim, poxa, aqui essa pessoa concluiu. E ela está ali descansando e a gente pode visitar. Mas eu vou pegar esse gancho, na verdade, porque não é nem entrando na questão da sanitária, não. É a questão da cremação. Quando você dá toda essa importância ao cemitério, por que não fazer com que, até mesmo, corpos cremados tenham seus lugares no cemitério para que suas urnas estejam lá? Porque também teria esse caso, né? Você fala assim, a pessoa teve uma história linda. Não, tem gente que sepulta. Mas não sepulta as cinzas? Tem, tem gente que sepulta as cinzas. Então, é muito interessante. Aproveitando essa experiência super fresca na minha cabeça, que foi de ir para a Itália, eu fui em algumas catacumbas lá. Catacumbas que foram lugares... Você vê a importância do cemitério também, que a gente acha que está muito distante do que importa para a gente, né? Quem é cristão, por exemplo, muito provavelmente conhece a palavra do cristianismo hoje por conta dos cristãos que foram nas catacumbas romanas fazer seus rituais cristãos, acessar os seus martes cristãos, rezar com suas comunidades para manter a tradição cristã. Porque, em um período muito grande, não sei se todo mundo sabe, mas o cristianismo foi muito perseguido em Roma. Inclusive, eu fui nessa catacumba, que eu fui numa catacumba dessas, foi a catacumba de São Sebastião, onde São Sebastião foi enterrado, foi sepultado, e São Sebastião foi morto exatamente por ser um soldado romano cristão, foi perseguido e executado por isso. Então, a importância dos cemitérios nesse contexto é muito grande. Até esqueci o que você tinha falado. Não, eu estava falando sobre sepultar isso, a cremação. Os romanos inicialmente cremavam seus corpos. Quem começou em Roma, pelo menos, com esse tipo de sepultamento em catacumbas, primeiro porque não existia lugar no solo, na superfície para sepultar, eles faziam galerias, os cristãos acreditam na ressurreição, então, imagina, não era religião ainda, era um culto a Jesus, as mensagens dele, a tudo que tinha havido. Não existia o dogma ainda, não existia a religião formada, que vai virar depois catolicismo, lá com Constantino, quando ele se converte, e converte Roma ao cristianismo, mas nessa época não era. Então, a tradição oral era muito importante, e as pessoas iam lá nesse período, acreditando na ressurreição, assim como foi feito em Cristo. Então, o primeiro dado de uma catacumba, as pessoas não ficavam sepultadas, elas eram preparadas para esse sepultamento, e aí as tanatos hoje podem explicar isso melhor ainda, como era esse processo, as históricas, explicar como eles faziam isso, e deixavam eles numa parte superior, em galerias, porque precisava ter algum espaço para respiro, claro, a gente sabe que entravam em decomposição, e ficava aquele cheiro e tal. E aí os romanos, tanto que o Júlio César foi cremado, os romanos sim cremavam. Os romanos pararam de cremar por influência dos cristãos depois, mas a cremação não é um pecado. Isso também eu queria entender. Qual problema de cremar? Nenhum problema, mas essa tem que ser uma escolha. Mas é uma fronta religiosa? Não, não acredito, de jeito nenhum. Minha avózinha, tadinha, morreu faz um mês e pouco, ela era presbiteriana, evangélica, optou por ser cremada, não tem problema nenhum, não existe isso. Eu estou falando uma outra coisa, eu estou falando que, na verdade, você deixar o cemitério, e principalmente em defesa do cemitério, eu deixar o cemitério digno, acessível para quem quiser ser sepultado ainda, e a morte, ela muda, o jeito de sepultar, de enterrar, muda ao longo do tempo mesmo. Então é a coisa mais natural do mundo, hoje, as pessoas entenderem que é muito melhor ser cremada, não é sobre isso que a gente está falando, não tem problema nenhum. Até porque o cemitério pode também, também pode guardar a urna com cinzas das pessoas, não é isso. Existem algumas, eu fui num cemitério no Rio, que chama cemitério da penitência. É mantido, inclusive, por uma das concessionárias aqui, que estão no cemitério do São Paulo, que a gente faz um passeio, até depois no final eu vou convidar, com a Cortel, a Cortel tem um dos cemitérios que ela tem a gestão no Rio, que ela tem um columbário, não custa barato, mas ela tem um columbário. O que é um columbário? Columbário é um tipo de colmeia, uma sala super confortável. Mas assim, o delas lá, por exemplo, as cinzas da Beth Carvalho estão lá. Olha só. Milton Gonçalves. Olha só. E de pessoas que querem esse final, é um memorial com cinzas, que tem itens pessoais da Bebi Ferreira, que tem itens pessoais das pessoas, então elas são lembradas, mas não são sepultadas. Não é essa questão. A gente não precisa brigar com as coisas. Pode ter o também. Claro, claro. E a preservação do cemitério também, pelo menos para mim, ela passa muito por uma ideia de preservar os cemitérios históricos, que eles trazem, além de tudo, a memória da formação das cidades. Estou falando de cemitérios centenários, ou que estão alcançando esse tempo. Esses são os cemitérios que a gente tem maior dificuldade de preservar hoje, embora todos, para mim, são muito importantes. Desculpa também, outra pergunta. Os cemitérios, eles são... Existe cemitério privado? Ou é sempre do Estado? Como é que funciona? Existe cemitério privado. Existe cemitério que é público, mas gerido pela iniciativa privada. Essa é a experiência de São Paulo. Exatamente. Licitaram e algumas concessionárias venceram hoje, acho que desde março do ano passado, que São Paulo, por exemplo, é uma delas. Existem outras experiências no Brasil também de cemitérios que foram cedidos à gestão da iniciativa privada. Ele não se tornou um cemitério particular, mas também existem cemitérios particulares, existem cemitérios de ordem religiosa. Por exemplo, o mausoléu dos heróis da Revolução de 32, o mausoléu é um cemitério. Ele não deixa de ser um lugar... Lógico, os ossos das pessoas, a gente trata como um mausoléu e não como um cemitério. Mas ele é um local onde estão os restos mortais dos soldados da Revolução de 32. A gente está falando isso ali do obelisco do Ibirapuera, por exemplo. O exército mantém um memorial, um mausoléu dos pracinhas, dos expedicionários brasileiros que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra. Então, a preservação da memória dessas pessoas é muito, muito, muito importante. Seja qual for o formato. A gente precisa dar um jeito... Pois é, você falou do obelisco, é sensacional uma lembrança. Sabe um lugar? Sabe a obra tumular mais famosa do mundo? Não. As pirâmides do Egito. Ah, sim, claro. Nossa, um dia é um engraçado. O maior tumular. Exatamente. Foi uma coisa mais maluca. É engraçado, assim. Eu sei que as pessoas não têm obrigação nenhuma de saberem isso. Mas um dia... E é interessante. Quando a gente vai fazer passeio, às vezes sai na imprensa e tal. E lógico que tem quem compreende aquilo e acha legal. E tem gente que não entende e tal. E aí uma moça... Pô, é uma coisa muito interessante. Ela fez um comentário assim. É lugar de morto, não é lugar de visita, não é lugar não sei o quê. E a foto dela era uma foto dela visitando as pirâmides do Egito. Entendi. Quer dizer, eu não tinha muita noção do que ela estava falando de forma global. É, na verdade, que ela não associou uma coisa à outra. Ela não ligou o negócio à outra. E sempre essa... E assim, a internet também tem muito disso. É muito mais fácil você procurar uma brechinha quando a gente não entende das coisas. Mas morre vontade de comentar. A gente achar uma brechinha onde a gente fique confortável no lugar em que a moral... a sua moral não será violada. Então, não corro risco nenhum aqui de criticar uma galera que vai fazer uma visita no cemitério, independente de qual seja o propósito deles. Prefiro criticar porque, de repente, alguém concorda comigo e tal. É melhor do que tentar lá entender o que esses malucos estão fazendo. O que eu nunca deixei de fazer. Eu acho que por acessar um lugar que não é óbvio, que não é um passeio tradicional, de responder tudo que as pessoas querem saber. Acho que essa é uma obrigação nossa. Inclusive, a gente conversando antes de começar o programa, que é importante você deixar claro que é uma coisa muito comentada também nesse assunto de higiene, é que você mesmo que trabalha com isso, obviamente, você sai de lá, você toma banho, lava roupa. Como é que são os seus cuidados e a sua visão em cima dos cuidados com visitação do cemitério? Eu acho assim, se o cemitério não tem condição de receber um sepultamento do ponto de vista sanitário, ele não tem nenhuma condição de receber uma visita. E vice-versa. Se eu não posso visitar um cemitério com finalidade cultural, artística, social, ele também não pode receber as pessoas para um sepultamento. Se é esse o nível de contaminação, então a vigilância sanitária tem a obrigação de fechar o lugar. Eu tenho meus cuidados. Eu, quando faço um cemitério, eu vou, tiro minha roupa e ponho para lavar. Eu sempre fiz isso. E não porque eu acredito. É um hábito que eu tenho também quando eu volto de outro tipo de atividade que eu tenho. Sim, mas uma coisa é você sair daqui da entrevista agora. Você vai para a sua casa? Você foi para casa? Você pode ou não tirar a roupa? Agora, a questão do cemitério, especificamente, é quase como. Você vai num lugar aonde... Puts, eu estive num lugar aonde eu não me sinto à vontade sentando nem no sofá ou a mesa de casa com a mesma roupa que fui. Acho que é mais ou menos por aí. É, o cemitério em si não me causa tanto isso por ser um... Me causa mais por ser um lugar que tem poeira. Pela sujeira? É, a sujeira é um pouco demais. É assim, por ter poeira, por ser um lugar que tem terra, eventualmente um lugar que tem barata, que tem... Então, eu tiro. Assim, os cuidados que a gente... Que eu sempre tenho quando eu vou no cemitério. Primeira coisa, no nosso passeio, a gente sempre diz. O maior cuidado que você precisa ter no cemitério é com o sapato fechado. E não é por causa de bactéria, não é por causa disso. É porque tem, normalmente, escorpião. Ah, é? Cemitério tem barata. Barata, escorpião. Barata, não. Barata, que é o alimento favorito. Não, barata tem em qualquer canto. Que é o favorito do escorpião. O escorpião adora comer barata. Então, assim, recomendações primordiais. Sapato fechado. Eu recomendo ir de calça. Por quê? Já cansei de arrebentar canela em lápide pra tentar acessar, pra tirar fotos. A gente não entra muito nas quadras quando faz passeio, mas é um cuidado que eu tenho e recomendo as pessoas a terem. Então, fundamentalmente, é esse. O cuidado principal. Segundo cuidado. A gente entender que a gente está num lugar de respeito absoluto. Que, embora a finalidade do passeio seja cultural, a gente está indo em um lugar onde pessoas vão visitar seus entes queridos, que pessoas voltam e lutadas pra orar pelos seus entes queridos. Um lugar também de acesso e de práticas religiosas. É um lugar de absoluto respeito. E quando a gente acessa esse lugar, a gente precisa lembrar disso. Não pode esquecer disso. E um cuidado que eu acho muito importante, especialmente pra quem começou agora a se interessar pelo tema, é nunca caminhe em cima das lápides. Aquela parte... Nunca caminhe. Porque a gente não sabe se aquilo é antigo, a gente não sabe se aquela camada de cimento está deteriorada, os jazigos são profundos, a gente sabe. Alguns jazigos têm vários nichos pra caixão, então alguns podem chegar a três, quatro metros. Então, essa é uma recomendação importante. Sapato fechado, calça eu recomendo, e nunca caminhe em cima de túmulo. Porque é uma... Eu nunca vi, já ouvi falar de história de gente que caiu em buraco por causa disso que você deu, mas isso é uma... Assim, pra quem quer ir visitar cemitério, né? Tira foto, entender o que vai fazer com aquilo. Eu não recomendo tirar foto de pessoas particulares, os túmulos históricos, as obras de artes... Pessoas públicas, tudo bem, mas... Pessoas públicas, principalmente pra não for finalidade... Sem finalidade pejorativa, é compreensível. Agora, pessoas... E pode entrar e fotografar à vontade? A gente tem... Então, a vontade existe um debate. O que a gente tem... Eu faço parte da BEC, que é uma associação brasileira de estudos cemeteriais, que é também uma grande fonte de conhecimento. Eu que sou um pesquisador... É... Nato. Não, não. Eu que sou mais um pesquisador curioso do que um acadêmico. Não produzi grandes trabalhos acadêmicos sobre isso. Apresentei o meu em parceria com o professor Paulo Renato. Aliás, eu vou mandar um abraço geral pra essas pessoas que são muito importantes pra mim. Então, Paulo Renato, que é um professor... Que a gente tem um passeio em Piracicaba. A gente faz um passeio muito legal, já muito consolidado do cemitério de saudade em Piracicaba. Viviane Comunale, que é minha parceira nos passeios de São Paulo. Muito querido. O pessoal do Reconheça São Paulo que faz a curadoria turística do passeio comigo. Vai ter mais gente aqui, que eu vou lembrando no caminho. No papo eu vou lembrando. Então, a gente tem esse debate e, principalmente, pra finalidade de pesquisa, existem pareceres jurídicos que autorizam. Então, a gente, pra finalidade de pesquisa, que é o que a gente faz, pode. Alguém pode ser surpreendido também se fizer isso de forma desrespeitosa, atabalhoada, com finalidade de se promover. É uma coisa que não tem como controlar muito, porque quem vai no cemitério pode ir, independentemente, se vai com o seu grupo. É. Não, Não, mas a gente também não passa em lugares particulares. Uma coisa, vocês vão mais à noite ou não tem essa? Pode ir, o turismo é feito bom. A minha, eu tenho uma escolha sobre o horário. Eu gosto de fazer o passeio depois que o cemitério fecha pra suas atividades cotidianas. Mas sou eu que tenho isso. Tem gente que não acha... Por qual motivo? Porque eu não cruzo com famílias enlutadas, eu não corro o risco de encontrar alguém em processo de sepultamento. É. Então, eu acho... Mas tem alguma coisa lúdica em volta disso? Não, não. O que te assombra e fazia a noite? Não, não, não. Não tem nada a ver. Não, não, não. É muito mais relacionado. Se o cemitério abrisse às 10 da manhã, eu faria de uma boa, às 9 da manhã. Mas como ele abre às 7 e fecha às 18, normalmente, fecha às 17, eu prefiro fazer o passeio no horário que ele não tenha um outro público. Ele vai ter... É mais fácil de eu controlar, todo mundo está sob nossa responsabilidade, não corre o risco de a gente ter alguém que desgarre do grupo pra fazer qualquer outra coisa que não interesse aquele grupo que foi, que aproveita. Porque de vez em quando tem, assim, principalmente finalidade religiosa, de vez em quando tem um grupo que vem de falar, vai lá aproveitar, tudo bem, vai lá fazer um negocinho, faz uma coisinha que tem que fazer à noite e tal e eu já vi e peço pra não fazer porque se for isso só, até não tem tanto problema. Mas a gente sabe que existem outras possibilidades, outros gostos muito esquisitos de pessoas. que não cabe nem a gente aqui ficar falando, mas a gente sabe que, principalmente a lasciva humana é algo que a gente não consegue explicar. Namorar em cemitério não é aconselhável. Absurdo. Mas tem muita gente que fala sobre isso, que fez com o moleque, que adolescente pulava muro pra namorar no cemitério. E eu acho que é um desrespeito com aquilo. Não é o lugar pra isso. A gente está tentando convencer as pessoas e que é um lugar histórico que é de respeito por quem viveu. E sentimental. Quer dizer, você vai transar em cima do jazigo da avó de alguém. Que gosto da mãe de alguém, do pai de alguém, do irmão de alguém, de uma criança. É que na verdade a gente não está pensando em cima disso. Mas precisa pensar. Mas é pelo ambiente. Mas o ambiente, quando a gente acessa um cemitério a gente precisa entender todas as dimensões dele. Sim. Todas as dimensões dele. Sim. O que ele representa. O que ele representa pra gente, porque um povo que enterra mal um povo que não compreende isso, você vê que é difícil ter uma sociedade organizada que não respeite sua ancestralidade. É muito difícil. E toda vez que a gente se perde um pouco é porque a gente não lembra do nosso passado. Isso é uma coisa cultural, porque de país pra país isso muda um pouco. Você pega na Europa que você conhece também, queria até que você me falasse sobre as suas experiências em distintos cemitérios. A gente pode ir por partes aqui, eu vou perguntando alguns e você vai me falando sobre outros que surgem. Começando aqui por São Paulo, aqui a gente tem Consolação, são grandes cemitérios aqui, né? Consolação, Arco Verde e o da Paz, não é? O maior cemitério de São Paulo é a Vila Formosa. É o maior da América Latina. É um dos maiores do mundo. É, isso eu não conheço. É a Vila Formosa. Fui na Vila Formosa visitar a menina Débora, porque esse é um outro tema que eu sou apaixonado que são os milagreiros de cemitério. Isso, que tem inclusive lá da Itália que você falou como é que vai ser o santo? O Carlos Acutis, mas ele já está numa igreja, ele foi exumado e foi transferido para uma igreja e ele virou o padroeiro da internet. Padroeiro da internet. Carlos Acutis, é um beato hoje, é um menino que organizou um acervo de aparições marianas, aparições Nossa Senhora, também organizou nesse mesmo acervo, nesse mesmo site. Ele fez também uma série de milagres pelo mundo. Ele teve uma leucemia e morreu hoje. A gente está falando de 2006, se eu não me engano, ele faleceu. Então, era muito incipiente esse contato da igreja com a internet ainda. Então, esse menino foi um cara meio pioneiro, porque ele levou para a internet, para o universo digital, um tema que praticamente não existia. Era um diálogo da igreja católica com uma nova geração que se comunicava através da internet. Então, considera isso tudo. E o Carlos Acutis, é muito interessante, que tem dois milagres e o milagre fundamental para ele ser considerado um beato foi exatamente no Brasil. Então, ele tem muito devoto no Brasil, Carlos Acutis. Ele teve dois milagres aqui, um de uma criança que teve uma condição genética e o avô pediu a intercessão dele. Isso foi em Campo Grande, Mato Grosso, do Sul. E a outra foi de um garoto também que teve um câncer muito complexo, muito difícil. E a família pediu a intercessão do Carlos Acutis, vendo uma foto dele. E ele, segundo eles, atendeu esse pedido, ajudou eles na solução dessa questão de saúde dos meninos, dos dois. Um ele ainda levaram relíquias dele, porque o que é interessante do Carlos Acutis é que ele não é um santo que usa a indumentária tradicional da igreja. Ele é enterrado como um jovem mesmo. Como um jovem, eu vi a imagem. Calçadinhos, moletom. E ali, tem muita gente que confunde também. O Carlos Acutis não estava incorrupto, o corpo dele estava incorrupto porque é um corpo preservado, enterra e preservada. Ele tinha se decomposto por uma parte, mas aquele é o corpo inteiro dele que foi refeito, reconstruído. aquilo que parece uma pele muito vívida, é um tipo de máscara de silicone, mas isso não afasta toda a relação dos seus devotos com ele. Então ali, nesse lugar onde você visitou, é o corpo dele? É o corpo dele. Porém, reconstituído a face? Reconstituído. Existe uma reconstituição. E com o figurino, digamos assim, que ele costumava usar. De jovem, que ele costumava usar. E aberto à visitação. Aberto à visitação. Isso é muito comum na Europa? Muito comum. Eu fui também, por exemplo, no Vaticano, eu tive uma oportunidade única, que foi de visitar a necrópole do Vaticano. E a necrópole do Vaticano, onde estão os restos mortais do apóstolo Pedro, por exemplo, eu tive a dois metros do apóstolo Pedro. Isso foi pra mim. E eu não sou um cara religioso. Eu falei, eu sou um cara meio sério. Mas e arrepiou? O Guia é um padre, o Guia foi um padre, até brasileiro, e ele fez uma oração e fez, olha, é difícil você não se comover, você não ter uma... Você vai pedir por sua família, você vai pedir por seus amigos ali, por mais que o cara seja ateu, por mais que o cara tentei. Lá você faz uma inscrição, explica os motivos que você quer ir e tal. E aí eles autorizam, se eles formam grupos de língua portuguesa, fazem várias línguas. Então eles formaram um grupo de língua portuguesa, ligaram para eles, mandaram uma mensagem para a gente e falaram, isso é um sonho, muito legal. E entender também essa relação da necrópole, porque a necrópole era subterrânea por muito tempo. Hoje os cemitérios de Roma são na superfície. Eu visitei alguns cemitérios, inclusive, é muito interessante isso. A Itália ainda vive muito a dor da Segunda Guerra. Muito. É muito forte a dor da Segunda Guerra. Então eu fiz questão de, nesse tempo, que eu fiquei um pouco menos de um mês, mas fiz questão nesse tempo de entender, a tentar entender e compreender o quanto isso ainda influi na dinâmica social. Pela devastação. Pela devastação, pela presença do nazifascismo. Eu fui em dois lugares que para mim foram muito marcantes. O primeiro foi a Fossa Ardeatina, que foi o local de execução de italianos em Roma. 335 italianos foram executados ao mesmo tempo por uma força nazista em represária a um atentado, na verdade, um atentado, um ato de defesa da resistência italiana contra a ocupação nazista em Roma. Porque, eu sei aquela música Bela Tchau? Bela Tchau. Bela Tchau é uma música da resistência italiana contra os nazistas. E eles citam na música os partediani, que era essa força armada, urbana, da Itália. Que retaliou. Que retaliou. Então eles colocaram uma bomba, mataram lá um grupo de soldados da SS e o comandante militar de Roma, alemão, falou, eu quero pelo menos 10 italianos mortos por cada soldado que morreu aqui. Morreram 33. 10 italianos mortos não? Quero 10 italianos aleatórios, cidadãos, não militar, o que vocês pegarem aí na rua e a gente vai executar amanhã. Ah, os da SS. Os da SS, né? Pra cada SS morto, 10 italianos. E aí eles levaram os italianos pra esse lugar que se chama Fossa Ardeatina e executaram todos. E isso virou um mausoléu de memória desses caras. E cara, assim, gente de 16 anos, 15 anos, jovenzinhos, coisa horrorosa. E eu fui lá, é muito interessante, um clima, toda vez que tem alguma celebração da retomada da Itália pelos italianos contra os alemães, eles vão comemorar lá, eles vão celebrar lá. Tem um dia muito importante, que é o dia 25 de abril, que é da chegada dos americanos e dos ingleses em umas batalhas que foram emblemáticas. Por exemplo, uma cidade perto de Roma chamada Netuno, onde tem um cemitério americano. E nessa retomada morreu muito, muito, muito alemão. Muito. E aí o que a gente imagina imediatamente, bom, nazista, esses caras trucidando, trucidando a nossa sociedade desse jeito, matando todo mundo. Joga em qualquer canto. Imagina, cara. A gente precisa ser melhor que os nossos inimigos. Eu fui num cemitério alemão, me arrepia de ver, num cemitério alemão, e eles foram dignamente enterrados, cara. Na Itália? Trinta anos, quase dentro da Itália. Em Roma, em Pomésia. E aí eles entregaram para uma associação alemã de mortos de guerra depois de um tempo, mas os italianos tiveram esse cuidado de falar, não tem nenhuma alusão a heroísmo, é só lamento, é só tristeza. Tem um monumento de soldados tristes junto com familiares tristes, não tem nenhuma alusão, símbolo nazista, tem nada disso. Tem a idade, o nome, e aí a gente vê... Respeito pelo ser humano, em ponto. Humanidade, cara. Isso, para mim, foi... Por isso que eu falo, enterrar as pessoas, ela tem... Ela te obriga a seguir certos protocolos e respeitos que a gente muitas vezes esquece em vida, né? Por isso que eu acho um absurdo o cara ir num cemitério e transar. É verdade. Não é uma caretice da minha parte. Sim, sim, entendi. Pô, maravilhoso. É que se parar para pensar realmente é um absurdo. É um absurdo. Você tem que saber onde você taca. Porque as pessoas não foram educadas. Se for um cara completamente... Um maníaco que tem um fetiche e não sei o que, é até mais fácil de explicar do que um menino ou uma menina que vão fazer aquilo sem saber onde elas estão. Sim, é molecagem irresponsável. A molecagem irresponsável é um dado importante para a gente porque mostra que as pessoas ignoram completamente esses processos. É, e essa história, por exemplo, você contando tudo isso, interessantíssimo, aliás, eu quero saber, mas deve ter mais. É muito legal porque faz com que a gente... Isso é que traz respeito. Por isso que muita gente fala sobre educação, né? A educação está justamente aí. Em passar informação importante. Porque quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você fala assim, caramba, que legal. E aí com isso você diz, é, realmente. E aí eu chego à minha própria conclusão, não é porque você está falando que não pode. É em você contar a história e educar o outro que a gente consegue entender porque a gente não deve ou deve fazer isso. A gente dividir as nossas experiências. No final, o que a gente quer de verdade é cuidar desse lugar e a gente respeitar esses processos. Para mim, o que te assombra foi um processo de elaboração da morte. É que o nome, quando você coloca o que te assombra, por isso que até a primeira pergunta... É uma provocação mesmo. E ainda com toda essa história parece muito ligado a... Espera aí, eu vou fazer um turismo em cemitério... Acho que eu vou fazer uma festa de Halloween. macabra e tatatá... E quando, na verdade, não. Ele tem essa conotação histórica acima de tudo. Mas é porque eu não abro mão de colocar o sobrenatural nisso também. Porque, claro que tem esse componente histórico, claro que tem, mas o sobrenatural também vive nesse lugar. O sobrenatural também faz parte daquele tempo porque está dentro da sua formação humana. Essas coisas... A fé é algo sobrenatural. Eu falo para o pessoal, a gente dividiu... A gente dividiu o olhar para isso da seguinte forma. Ou ele é religioso, completamente religioso, ou ele é completamente exótico. Faltou uma fileira do meio que é o que respeita a experiência humana. É de você não precisar abraçar nenhum dos lados e de falar, caceta, eu acho que eu vivi alguma coisa aqui que eu não sei explicar. O que será que é? Ou então o cara que vê o lobisomem, ele é um mentiroso? Sim, exatamente. Não sei se ele viu, ele teve aquela experiência. Mas você pode questionar o que o cara... Agora você vai fazer uma coisa... Eu não preciso disso. Eu adoro a experiência humana. Eu amo a experiência humana e acho que é o que vai salvar a gente de tanta... Dessa carga e desse controle que um monte de instrumento tecnológico está sendo colocado para a gente. Isso, a experiência humana ninguém consegue ter. Mas você sabe que você falando isso me lembra quando eu conheci o Coliseu, a coisa mais... Além da imagem que eu tanto queria ver, eu queria olhar para o Coliseu, foi quando eu toquei nas paredes do Coliseu e eu disse nessas mesmas paredes outros humanos tão gladiadores, escravos, imperadores, cidadãos comuns de Roma tocaram essas aqui, essas aqui, não são outras, não foi refeito, é essa parede aqui que eu estou tocando. Então, essa sensação eu acho que é onde a gente diz, é isso. Essa é a vida, essa é a nossa história. É isso. Quando você olha lá para trás e fala, cara, a gente... É esse contraste. Isso é eternizar. É isso aí. É isso que é a experiência. O Coliseu maravilhou. O Coliseu foi um cemitério na Idade Média. Chegou a ser um cemitério porque passou pela sua... O Coliseu, as coisas que eu aprendi do Coliseu, tem um monte de fantasma. Pode contar algumas coisas aqui. Uma coisa interessantíssima, o Coliseu, principalmente a gente falando em entretenimento e veja como a gente não está tão diferente. Como a gente adora assistir o Pão e Circo. O Pão e Circo. O Pão e Circo foi uma ideia que veio de Vespasiano exatamente pela crise que ele herdou do Nero. Porque o Nero fez o quê? Acabou... Quando ele queimou Roma... O Nero é tido como anticristo. Virou uma bagunça. O Nero virou anticristo por quê? Quando teve... E muita gente questiona até a loucura do Nero. Ninguém sabe se ele mandou botar fogo em Roma ou não. Porque as atitudes sequentes dele não foi de maluco. Então pegou fogo em Roma. Muita gente falou que era o Nero. Imagina, Roma tinha mais de um milhão de habitantes. Já gigante para aquela época. 70% da cidade foi queimada. Todo lugar as pessoas moravam. 70% das pessoas estão desabregadas. Todo mundo foi bater na porta e falou, ô, imperador, e aí, mano? E o Nero falou, quem fez isso não fui eu. Todo mundo está falando que foi você, Nero, que você botou fogo. Quem botou fogo foi Paulo, que a esse tempo... Desculpa, foi Pedro, que a esse tempo organizava ainda com alguma dificuldade uma religião nova que era o cristianismo. Nero acredita o incêndio a Roma, que ninguém cai no papo dele, tanto pela incompetência, pela omissão ou pela ação dele ter queimado, mas a eles. Mas é o início da perseguição aos cristãos aí. É o início da perseguição dos cristãos, não é só porque era Jesus, não é só porque era o Messias, também houve uma incitação a isso. No caso, esses motins, digamos. houve essa incitação também. E aí, o Vespasiano falou, eu preciso dar um jeito de animar isso aqui. O pessoal, o império em risco, a ordem, a dinastia em risco, e ele criou o Coliseu meio para isso. Pão e circo é daí, é daí, você sabe, pão e circo é daí. E ele organizou lutas de gladiadores, as pessoas amavam lutas de gladiadores. Até hoje, a galera... Se você assiste o UFC, é luta de gladiador. O Big Brother é luta de gladiador. É, mas aí já dá para abrir uma vertente psicológica. Mas é uma B, mas é as pessoas se destruindo ali, como, né? E é interessante que, você imagina, eles vendiam, para ver como a galera era sádica, doida, eles vendiam o sangue dos gladiadores em espumas, pegavam esponja, xoxava no sangue, vendia, o cara espremia esponja na boca do público, porque falavam que tinham propriedades espirituais, mágicas, a força, ou não sei o que. Você está de brincadeira. É maluquíssimo. A história sobrenatural do Coliseu é maravilhosa. É sensacional. Lá aparecia... O Vespasiano, ele começou a construção, mas quem terminou foi Tito. Ele morreu antes de vir, então o Vespasiano é um que aparece. Júlio César é um que aparece lá. O Júlio César também tem uma história assim. O Júlio César foi cremado. Morreu, foi assassinado, até Tu Brutos. Até Tu Brutos. E aí, ele foi cremado, porque era o hábito romano da cremação. colocaram ele numa urna de chumbo e ele foi, depois de um tempo, levado para um obelisco no Vaticano. Aquele obelisco no Vaticano, a história diz, pelo menos as imagens... A Círia de Júlio César ficava ali, porque existia uma conjugação entre o Império e a Igreja Católica. Há muito tempo eles se fundiram. E aí, dizem que o Papa que determinou a retirada, não sei por que razão, acho que em uma época em que a Igreja também queria se dissociar do poder político e burocrático sem deixar de mandar, mas... E fez furos. E aí, o pessoal falou que ao furar as cinzas, o espírito de Júlio César fugiu, então ele aparece também no Coliseu. E esse é um dado legal também da gente falar, porque os romanos acreditavam que os espíritos ficavam próximos aos corpos. Então, aquelas catacumbas, quando começaram a ser usadas também por romanos, elas ganharam extensões monumentais. A catacumba de São Calixto, eu fui numa catacumba tem 20 quilômetros de extensão de galeria. A catacumba de São Sebastião tem 12 quilômetros, porque os romanos acreditavam que os espíritos precisavam de espaço para andar. Deixa eles aqui nas catacumbas andando, depois eles voltam para o seu corpo, para eles não vêm aqui para a rua, eles não vêm aqui para a cidade, deixa esses caras aí. E aí eu falei, fiz uma pergunta para o padre, eu falei, padre, mas por que os romanos não destruíram as catacumbas, já que eles eram, existia essa perseguição, se eu não me engano, o Valeriano determinou a cobertura das catacumbas, as catacumbas não foram destruídas, porque os romanos respeitavam demais a morte, eles respeitavam demais esse espírito que eu te falei, de proteger os restos mortais de soldados, inimigos, adversários, atual dos italianos. É o ritual da morte. Eles morriam de medo. Na verdade, não sei se era respeito ou era medo, se eram as duas coisas, mas tinham medo também, até por acreditar que os espíritos acompanhariam suas almas, eles acreditavam na existência das almas, então eles não destruíam esses grandes memoriais, no final foram se tornando isso, para as almas também. Mas hoje que no Coliseu, que é o cemitério, que você falou que é... Na Idade Média, o Coliseu caiu em decadência. O que eles foram fazendo? Eles foram subindo sarrafa e chegou um tempo que não tinha mais como animar o povo. O cara botava primeiro o gladiador para lutar contra si. Legal, uma hora enjoou. Já cansei de ver um matando o outro. Aí botava cristão para lutar com o leão, com o tigre. O tigre sempre ganha, o leão sempre ganha. Perdeu a graça. Os caras começaram a queimar preso. Eles pegavam preso e chamavam as pessoas para assistirem. Todo mundo pagava para entrar. Era para ver gente queimando, simulando o inferno. Eles vão passar por isso quando morrerem, mas olha aqui como é que é lá. Eles queimavam os caras lá e tem todos esses registros. E um dia caiu em desuso e acabou se tornando na Idade Média um cemitério mesmo. Tanto que tem uma passagem muito interessante de um escritor italiano famoso, esqueci o nome, mas depois se quiser eu te mando. Ele fala que fez uma experiência, inclusive com um sacerdote que era adepto da necromancia e eles fizeram lá um paranauê lá, não sei o quê, e ele abriu um portal que encheu de espírito numa noite o espírito dos gladiadores e não sei o quê. Fato que até hoje o pessoal ouve rugido, ouve grito, ouve barulho de... Caramba, que demais essas histórias. Essas histórias... Roma é legal demais. Aqui é demais isso também. São Paulo também é sensacional. É, não, e eu ia até te perguntar porque a gente começou a entrar nesse assunto... Você falou de cemitério, eu fui para Roma... Não, e é perfeito, mas na verdade não, sobre a história do que te assombra e sobre o sobrenatural. Então, eu ia até te perguntar, porque você já trouxe de volta agora para São Paulo, que aqui também tem muita história. Como é que é essa... Essa tua visão do sobrenatural? Você já vivenciou algumas coisas? Olha, para eu falar, eu tive uma experiência. Vou colocar um pouco mais de água de cemitério. Ah, obrigado. Eu tive uma experiência esquisita e foi num cemitério que eu não vou falar porque senão vai... Não pode falar? Foi o cemitério da Lapa. Eu fui uma vez... Eu sempre vou muito cedo aos cemitérios, eu trabalho durante a semana, então normalmente eu vou aos cemitérios finais de semana. Quando eu não estou fazendo algum passeio, eu estou acompanhando algum passeio, eu faço... Da Lapa é aquele da Vila Leopoldina quase. Isso ali. E aí eu fui atrás das histórias de duas milagreiras que tem por lá e eu acabei de gravar assim as milagreiras e eu achei um túmulo meio estranho numa parede. O túmulo era um... Aparecia um armário, tinha uma cortininha e adicionava para ver o pé visivelmente com uma... Visivelmente uma imagem atrás daquela... E eu falei, nossa, que interessante. Eu vou chegar mais perto, vou tentar filmar, ver o que é se eu consigo ver. E quando está chegando perto, sabe quando bate um bafo e não tinha vento, não tinha ninguém comigo lá. Nossa! Bateu um bafo assim, um cheiro de incenso e de vela. Mas parecia uma coisa mais... Uma intensidade de um ventilador, meu senhor. Falei, entendi, vou para a minha casa, desculpa, não quero incomodar ninguém. De quem que foi? De quem que foi? De quem que era o túmulo? Não sei, até hoje, nunca mais voltei. Não, deixa para lá. Não queria que eu filmasse, queria a privacidade. Olha só! E jogou lá esse negócio em mim, esse bafo em mim. eu falei, entendi, acho que eu entendi, melhor eu ir embora. Interessante, quando eu cheguei em casa, fui ver os vídeos que eu fiz, eu fiz o vídeo no celular, sem o microfone, depois que eu descobri que existia microfone para celular, muito tempo depois, porque também, tecnologia, horroroso. Sem áudio, não gravou nada. Não gravou nenhuma palavra que eu tinha dito sobre o túmulo, parecia que queimou. Queimou o filme. Queimou o filme lá. Aí foi engraçado. E esse é um cara que está falando que é cético, um cara que está falando que não tem medo de... É, eu não me deixo. Sabe por quê? Você vai descobrindo que te assombra. Até porque eu acredito em muita coisa. Eu tenho um... Eu sou sambista. Sendo sambista, sou meio macumbeiro. Não tem jeito. Sim, sim, sim. Está no sangue, eu adoro. O meu, um grande consultor espiritual meu é o Caio Fábio, que é um pastor, é um reverendo protestante. Adoro as coisas que ele fala. Adoro as coisas. Leio muita coisa que ele me... Inclusive livros que ele me deu. Sou amigo do padre Caio de Campinas da Catedral. Sou amigo do padre Bruno que hoje está no Vaticano. Padre Andres. Então eu tenho tanta... Eu acho legal demais, especialmente porque eu entendo que religião é caminho, não é finalidade. Você não defende uma religião. Você defende a que ela se propôs a defender lá na frente. É luta pelo processo, na verdade. É a luta pelo processo. É burro. A luta pelo processo é burro. Então eu acho Jesus o cara mais legal que apareceu até hoje por aqui. Acho um cara sensacional. Junto com o Tim Maia. Brincando. Jesus, já vou ser cancelado. Eu entendo. Eu entendo. Você humanizou Jesus Cristo. Eu humanizei. Acho Jesus Cristo sensacional. Acho um cara o melhor que nós temos. Pela mensagem, pelo acolhimento, pela dedicação. O resto é o que cada um tem experiência com ele. Eu acho muito legal. E voltando... Você quer concluir mais alguma coisa? Não, não, não. É dos cemitérios daqui, né? Eu ia falar isso. Sobre essas questões interessantíssimas. Como você falou de Roma, do Coliseu. A importância aqui do italiano. Como é que é, então, essa tua visão? Vamos trazer pra cá agora, pro Brasil. Mais especificamente São Paulo. Mas se você quiser falar de outras regiões, também fica à vontade. Não, eu acho que assim... Bom, primeiro o cemitério de São Paulo. Eu sempre digo que se você quer conhecer uma cidade, você vai no cemitério da cidade. Cidade grande, tem uma complexidade maior. São os primeiros. E você precisa considerar o tempo e espaço que ele foi feito. Então, o cemitério da Consolação, dá pra entender muito bem São Paulo de quando ele foi fundado, que foi em 1858. O primeiro cemitério de São Paulo é o cemitério dos Aflitos, que muita gente não sabe. Fica sediado na Liberdade, no bairro da Liberdade. E o bairro da Liberdade foi construído em cima do cemitério dos Aflitos. Ah, teve gente... Continuaram lá os ossos. As pessoas simplesmente foram novamente soterradas pelo asfalto, pelos prédios. E a prova disso, onde era o cemitério dos Aflitos, existia e existe a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. Que é uma capelinha que fica no final do Beco dos Aflitos, descendo a Rua dos Estudantes. Tem uma capelinha que é a testemunha de estudo que eu tô falando. Existe um grupo muito legal lá, que se chama o Nanka, União dos Amigos da Capela dos Aflitos, que brigam pra aquele lugar ser mantido, porque já houve muitas blitzs pra derrubarem a capela. Porque é um lugar... Porque eu acho que o bairro da Liberdade abraçou um signo de ser um bairro oriental, embora essa seja uma realidade muito atual, que a gente tá falando... Eu tô falando do cemitério dos Aflitos de 1775, e a gente tá falando da transformação do bairro da Liberdade num bairro oriental no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Não foi nem imigração, foi a visita do Hirohito pra cá, foi a visita de um imperador japonês que o governador da época falou, vamos fazer o seguinte, ele vai vir pra cá, vamos transformar no bairro da Liberdade um tipo de Chinatown, só que um recorte japonês, comemorando. Então, a memória do bairro da Liberdade, que era conhecido como Sudacé, acabou sendo completamente apagada. Então, eu não sei se tem essa ideia de tirar esse lugar como último remanescente dessa memória negra, indígena, do bairro da Liberdade, ou se, de fato, foi descaso mesmo, que também não é absurdo a gente imaginar, porque tem tanta coisa que a gente vê por aí que foi largada, pura e simplesmente. Mas o fato é que a Capela dos Aflitos é a capela do cemitério dos Aflitos, o cemitério que foi soterrado pela cidade, e a prova disso é, foram construir um prédio do lado da Capela dos Aflitos, que quase derrubou a capela. E nesse prédio, quando foram fazer as fundações, o cara achou nove ossadas. Estou falando isso? No bairro da Liberdade. E no ano de 2018, o cara assustou, não sabia o que eram aqueles ossos, se aquilo era... Sim, algum assassinato que foi... Sei lá o que é isso, vou chamar as autoridades. Chamou as autoridades, as autoridades chamaram o pessoal do Condepaque e o pessoal de arqueologia e descobriram que ali, na verdade, era no sítio arqueológico. Acharam nove ossadas num espaço como o desse. Um espaço... Nossa... Nove ossadas, o que significa que o cemitério não foi desmobilizado para outro lugar. Certo, entendi. Está lá, se tirar tudo ali de lado. Está tudo ali embaixo. Está tudo ali embaixo. Então, o cemitério dos aflitos foi um primeiro cemitério formal da cidade de São Paulo. Falando isso para contar. Aqui tem uma história do Chaguinhas, que é sensacional, que se der tempo a gente conta. Ah, lógico, pode contar. O Chaguinhas, ele foi... E a memória... Quem é o Chaguinhas? Chaguinhas. Francisco José das Chagas era um cabo negro lotado no pelotão de caçadores, primeiro pelotão de caçadores de Santos. A gente está falando de 1821, quando existiam dois exércitos. O exército português. A gente está falando de um ano, um ano antes da independência do Brasil, existiam o exército português e o exército de nativos, o exército brasileiro. Só que o exército brasileiro era tratado, largado às traças. Então, era conhecido até o exército dos descalços, porque muitas vezes eles usavam botas furadas, não tinham equipamento com a mesma qualidade dos portugueses. E fazia cinco anos que eles não recebiam o soldo. Esse exército brasileiro era formado por indígena e por negro forro, que escolhiam servir o exército a continuar escravizado. Então, eles foram por esse propósito. Passou cinco anos sem receber o soldo, os caras se insurgiram contra os portugueses, tomaram os fortes da Baixada Santista, numa revolta, uma das revoltas nativistas do Brasil, atacaram uma fragata portuguesa e conseguiram sustentar esse motim por dez dias, mais ou menos. Depois, eles foram suprimidos. Quem era da Baixada Santista foi executado na Baixada Santista. Quem era de outros lugares foram levados para as suas cidades, suas respectivas cidades, para serem executados lá. Porque não adianta você matar as pessoas na unanimidade. Olha que coisa absurda. Tem que pensar até onde matar. Lógico, para servir de exemplo. Não é uma morte. Você não quer só matar o cara. Você não quer só... Bom, trouxeram eles para o bairro da Liberdade, onde existia. No bairro da Liberdade, o largo da Liberdade era o largo da Forca. Tinha uma forca. No lugar onde tem a igreja da Alma dos Enforcados, existia uma forca. O Chaguinhas e o Cotindiba, que foram parceiros dele nessa rebelião, nessa revolta, passaram a última noite onde hoje é o velário da Capela dos Aflitos. Foram levados para o largo da Liberdade, que hoje é largo da Liberdade, largo da Forca. E aí começou a execução. Quem foi executado primeiro? Cotindiba. Quando soltaram a forca, a forca funcionou perfeitamente bem. Ele foi morto. Muito bem. Pegaram o Chaguinhas, colocaram o Chaguinhas. A forca, na hora que soltaram, arrebentou. Arrebentou uma vez. Toda execução tem um membro da igreja, não só para dar extremoção, mas também para atestar o que aconteceu com o Chaguinhas, porque quando a forca não funcionava, ele atestava um milagre, Deus não quer que esse cara seja morto, avisa o comandante que está interrompido a execução. Avisaram o comandante, falaram, não, ele tem que matar. Botaram outra forca no pescoço de Chaguinhas, soltaram novamente, ela arrebentou de novo. Nossa. O povo que gritava por clemência começou a gritar por liberdade. Claro. E o bairro da liberdade popularmente é conhecido por bairro da liberdade por conta do enforcamento de Chaguinhas. Olha só. Tem gente que vai falar que é pela independência do Brasil, mas popularmente, essa história é uma história popular, acredita-se à execução do Chaguinhas. A terceira forca é colocada, eles reforçam com uma tira de couro, soltam a forca e aí tem duas versões, uma que a forca arrebenta de novo e a outra que a forca não mata Chaguinhas, ela é solta e aí ele é morto por pauladas e por facadas dentro do partíbulo escondido do resto do povo que via e que gritava liberdade. Chaguinhas acaba virando um milagreiro, ele acaba sendo, eu gosto de chamar de milagreiro de cemitério porque isso não é demérito para mim, mas tem gente que chama de santo popular, não acho que é a melhor expressão, mas ele é considerado um santo popular, o santo do bairro da liberdade, existe um processo devocional que começou onde era a cruz e depois tiraram a forca, colocaram uma cruz em memória dos enforcados e nessa cruz, no pé dessa cruz, as pessoas colocavam velas e essas velas nunca se apagavam, nem com chuva, a mística diz que nem com chuva nem com vento essas velas se apagaram e aí eu não sei se é uma metáfora ou se é verdade, tanto faz para mim de verdade, e aí essa devoção foi transferida depois de um tempo para a capela dos aflitos e ela foi mantida por 200 anos pelas mães pretas do bairro da liberdade. Sensacional. Olha que história de São Paulo em cima de um bairro que foi feito em cima de um cemitério. Exatamente. Doideiro. E esse foi o primeiro cemitério formal de São Paulo. O cemitério da Consolação é construído, houve uma resistência imensa para a elite econômica ser enterrada no cemitério porque os ricos nunca quiseram sair de onde eles eram sepultados. E onde eles eram sepultados? Dentro de igrejas. por muito tempo especialmente porque havia no império uma relação de poder ainda que não fosse completamente junta mas era contígua da igreja então a gestão de sepultamento sempre foi da igreja tanto na concessão de autorização para a instituição de Campos Santos que se tinha muito o que antigamente? Parecido com a capela dos aflitos uma capela um marco da igreja católica e no seu entorno um cemitério então quem tinha muito dinheiro pagava para ficar mais perto possível do altar primeiro pelo grau de santidade do local segundo porque eram locais onde as pessoas iam orar mais então tinha-se essa crença de que você estaria mais perto dessa atmosfera dessa atmosfera gostosa da salvação então as pessoas não queriam ser sepultadas em cemitério de jeito nenhum nunca então queriam continuar na igreja tanto que é muito interessante porque só falando dessa parte histórica Dom João no comecinho do século 19 cria um baixa um um decreto régio porque ele era regente aqui no Brasil para encerrar esse sepultamento dentro de igreja porque existia uma teoria sanitária muito interessante que é a teoria dos miasmas qual que era a teoria dos miasmas era a de que o cheiro fedido dos difuntos era um promotor de doenças respiratórias você imagina o cheiro das igrejas com um maluco apodrecendo lá dentro horroroso então imaginava que aquilo tinha consequência sanitária então baseada nessa teoria que começaram os primeiros regramentos para a organização de cemitério no Brasil teve um comando aí sim um comando imperial já de Dom Pedro primeiro no final dos anos 20 1828 se eu não me engano para que isso fosse levado a sério porque ninguém levou a sério Dom João VI tanto que o primeiro um dos primeiros cemitérios do Brasil é um cemitério inglês no Rio de Janeiro é um cemitério da Gamboa aliás qual é o primeiro cemitério do Brasil tem um primeiro ou não dá pra dizer que é um primeiro porque se a gente pensar em locais formais de sepultamento tem vários lugares de enterramento que a gente precisa diferenciar o seguinte se eu não me engano se eu não me engano esse se não for o primeiro é um dos primeiros que é de um pedido de 1811 então é mas tem alguns na Bahia e aí foi engraçado que o primeiro cemitério mesmo que foi construidão com autorização como deveria ser na regra proposta pelo imperador foi destruído numa revolta que se chama cemiterada na Bahia é porque exatamente a elite econômica junto com a igreja católica que perdia aquele momento não só agora não vai ser na igreja perdia a gestão daquilo tudo então eles constroem o governador que chamava presidente da província da época autoriza uma empresa lá construir um cemitério e o cemitério é destruído depois de um tempo ele é destruído pela comunidade porque não queriam que enterrasse lá depois ele foi refeito até usou então demorou para a gente enterrar em cemitério aqui mas o cemitério foi uma solução sanitária por isso que eu falo eu falo com carinho depois de conhecer os cemitérios a história eu sou um defensor de cemitério porque a gente precisa entender que ele até hoje é a melhor solução para um grande número de pessoas não estou falando que as opções estão aí não sei o que mas você não tem economicamente viabilidade de cremar todo mundo se todo mundo decidir ser crema uma cremação custa em média 7 mil reais por que que é tão mais caro não sei eu realmente não sei aí é a pergunta eu acho que é uma pergunta mais técnica essa eu não tenho certeza por que que é tão mais caro mas é muito mais caro alguém vai ter que pagar isso quer dizer se todo mundo escolher amanhã ser cremado e o direito a ser sepultado é um direito e se fosse uma questão do estado do estado pagar mas aí que está a gente vai ver todos os prós e contras e a equação econômica também passa por isso então eu não sei eu acho que é um debate grande complexo e a gente precisa ver a vontade das pessoas porque essa pode ser uma opção mas não pode ser uma regra por tudo que a gente falou até agora mas você sabe que é interessante a gente está falando me ocorreu aqui não sei se vou falar uma besteira mas existe o sistema público de saúde para que as pessoas sejam para enfim dar luz a não é você pode ter o seu filho num hospital público mas para morrer você tem que pagar não se você provar que você não tem condição não você não tem que provar que não tem condição para você ir no hospital público ter um filho não não eu sei não mas para você enterrar acho que a estrutura acho que os propósitos se diferenciam nisso quer dizer tem um monte de tratamento também que não é contemplado pelo SUS muita coisa muita coisa vai pelo SUS mas tem um um tipo de tratamento específico que só é feito no lugar o SUS não necessariamente paga para você se tratar na Ucrânia para você se tratar nos Estados Unidos tudo bem mas eu estou falando assim é por isso você paga o sujeito o SUS ele pode pagar para que você tenha um filho pode mas o governo não paga para que você depois que morra você vai ser não paga então se você comprovar que você não tem condição de pagar isso é uma avaliação que é feita não entendi existe uma não é uma escolha não não é é uma exigência que hoje para você ter filho no hospital público você não tem que comprovar que não tem condições você sempre escolhe eu quero ter hospital público não sei isso eu realmente eu não sei essa particularidade eu não sei mas você todo mundo tem o direito de ser sepultado isso existe é um direito o quanto isso é exercido na plenitude da dignidade é um outro assunto a gente vai para uma outra seara mas que o direito de ser sepultado é difícil uma cidade que não tenha porque eu acho que isso é uma regra de cada município a gente se é advogado a gente já começa a entrar no lado é legal mas é super legal mas eu acho que posso te falar a real é o seguinte a pandemia trouxe para a gente a fez a morte a morte bateu a nossa porta e aí esse interesse que as pessoas estão tendo por vários nichos do que significa morrer vem muito eu não acho que eu tenha sido o único que tenha pensado nisso tenha sentido isso eu acho que as pessoas elas depois que foram submetidas a realidade crua fria triste da morte na pandemia elas se atentaram a esse universo de que existe isso eu acho que eu sempre de cada oportunidade que eu tenho eu enalteço o trabalho das pessoas que dedicam suas vidas em cemitérios e não só em cemitérios porque o cemitério é a parte final mas nesses processos de luto de psicólogo que trata a gente depois a senhora que atende com a maior dignidade o senhor que atende com a maior dignidade de quem fica daquela família que chega atordoada e que trata certinho porque lógico que a gente sabe que tem as exceções mas elas são exceções mesmo a maior parte desses profissionais são profissionais vocacionados e que emprestam pra gente os seus limites humanos porque o cara às vezes o cara tem que voltar pra casa sabendo que enterrou uma criança que foi vítima de uma tragédia e ele vai levar aquilo com ele não tem como ele ignorar aquele fato porque aquilo se comunica com a realidade com o cotidiano dele o cara que pega o cara que esse pessoal a galera que trabalhou os coveiros eu ia te falar exatamente sobre os coveiros me conta sobre como é que você conhece esse dia a dia do coveiro porque você afinal de contas como é que é a real desse povo tem vários profissionais e normalmente quem trabalha em cemitério passou por muita coisa no cemitério imagina um sujeito que entrou todo dia você falou uma coisa agora que me toca o negócio de criança ou tragédia o cara tem que vivenciar uma coisa esse cara tem que ser muito bem equilibrado e preparado o cara bota uma criança lá no sete palmos e a mãe chorando e o pai chorando e os irmãos chorando e as pessoas compadecidas isso ele ele empresta pra gente pois é o coveiro é um herói naquele momento de segurar firme esses caras trabalharam 24 horas por dia na pandemia por quanto tempo por quantos meses os caras não descansaram submetidos a risco sanitário ninguém sabia o que ele tava fazendo hoje a gente sabe por exemplo que o vírus do covid por exemplo ele fica permanece até 17 dias no corpo os caras trabalhavam isso eu acho que essas duas categorias acho que todas as categorias que não puderam ficar em casa a gente precisava lembrar com mais carinho a gente tem uma memória muito ruim sabe poxa policial coveiro médico profissionais profissionais de saúde cara esses caras fizeram no começo da pandemia sem vacina ninguém sabia o que que era um monte de gente morreu me arrepia você tá maluco essa galera são heróis nacionais essas pessoas todo mundo que se dispôs os entregadores que se colocavam entregador de aplicativo que se colocaram em risco pra entregar comida pra gente lá o cara fica jura por Deus o cara fica enchendo o saco do cara pra subir no apartamento dele há um ano atrás o cara tava entregando sua comida em casa custa a CDC pra pegar porra é verdade custa a CDC pra pegar a comida na mão do cara pô meu irmão então essa galera se colocou em risco pra atender a gente e a gente já esqueceu eu falo a gente tá horrorosa tinha ingrato ingratidão mas os coveiros assim não só os coveiros eu coloco aqui coveiro jardineiro tem um monte de gente que vive que trabalha no cemitério que trabalha empreiteiros essa galera é vocacionada você vê várias dinastias vários clãs que seguem o trabalho da sua família e não porque é mais fácil porque não é uma vida fácil é uma vida dificílima falta de valorização submetida a isso e ao mesmo tempo os caras estão lá eu acho essa galera merecia medalha assim você citou dois quando a gente conversou antes da entrevista é o como chama? esqueci o nome o Popó que é o meu professor que é o que tem um doutor o doutor Délio que foi o cara o precursor do turismo mesmo nos cemitérios que era um advogado por coincidência ele foi um estudioso disso aqui em São Paulo e o Popó aprendeu dele ele aprendeu com ele Popó é coveiro Popó ele já foi coveiro hoje ele é administrativo mas por muito tempo ele foi coveiro e tem experiência ele conhece cada esquina do cemitério principalmente da Consolação ele conhece os outros cemitérios mas na Consolação eu mais do que recomendo um passeio com o Popó a gente faz também mas o do Popó é muito melhor sobre a história de todo cada detalhe cada detalhe cada esquina como é que é o passeio em si exemplifica mais ou menos seja o seu seja o do Popó mas dentro do cemitério como é que é a trajetória na verdade o que a gente eu gosto no meu passeio eu gosto de fazer o que? de reunir o máximo de interesses possíveis presentes no cemitério para ter um grupo o mais plural possível eu acho super legal tanto que eu divido essa minha retórica esse meu roteiro aqui em São Paulo com a professora Viviane que é uma historiadora que sabe tudo especialista em arte tumular então a gente conta um pouco das histórias das pessoas então vamos lá cemitério da Consolação a gente fala da Marquesa de Santos eu falo do Luiz Gama que para mim é um dos maiores brasileiros da história mas não foi o maior brasileiro da história dos modernistas que estão lá então a gente fala de Semana de 22 a gente fala por exemplo do Libero Badaó eu passei o histórico sobre história e ao mesmo tempo eu não deixo de contar a história das aparições da Marquesa eu não deixo de contar a história por exemplo do Coveiro Fantasma qual que é essa daí? a história do Coveiro Fantasma é a seguinte não vou falar o nome do jazigo mas um jazigo de um grande industrial italiano aí já conhece a ficar mais fácil foi dono de quase tudo aqui em São Paulo tá sabendo tá feito palmeiras tataravô do supla tá bom pronto tataravô do supla tá bom e no sepultamento de uma familiar dele ele teve um mal súbito e morreu durante o processo do sepultamento e aí a história dá conta de que se você não encontra um túmulo você vai lá procurar um túmulo você não tá encontrando você toca o sino seis vezes e ele aparece pra te ajudar nossa eu vou na administração como eu sou cagão eu vou na administração prefiro ir perguntar onde tá do que chamar o Coveiro Fantasma tem o sino lá tem o sino lá eles até tiraram a cordinha de tanto que o povo tocou lá o cara já deve ter sido afastado por nossa por burnout de tanto que o povo tocava o sino lá o Coveiro Fantasma acabou tendo burnout tem as histórias tem as histórias dos milagreiros do cemitério da consolação por exemplo uma história que eu acho muito bonita que também nos dá a possibilidade de acessar uma ainda uma doença que existe entre a gente que é o feminicídio por exemplo a Maria Judite de Barros é a milagreira mais famosa mais conhecida do cemitério da consolação ela era uma senhora que tinha uma doença degenerativa e sofria agressões recorrentes do seu marido e a dona Maria de Barros depois de uma sessão de agressão foi morta por ele ela foi enterrada houve uma comoção muito grande isso eu acho bonito da história dos milagreiros do cemitério porque denota que antigamente as pessoas tinham um compadecimento uma empatia comunitária ainda presente as pessoas depois que morria alguém de forma brutal de forma que nos comovia as pessoas iam no cemitério rezar por elas isso eu acho muito bonito então eu gosto muito do fenômeno de milagreiros do cemitério exatamente por isso então a dona Maria Judite foi sepultada a primeira devota da dona Maria Judite foi uma senhora que também sofria agressões ela foi pedir ajuda foi rezar vivia rezando para a dona Maria Judite e por conta dessa afinidade trágica delas ela pediu ajuda para a dona Maria Judite e a dona Maria Judite ajudou ela o que ela fez com o marido da mulher eu não tenho a menor ideia mas ela ajudou a cessarem essas agressões e essa devota colou um esvoto esvoto é aquela plaquinha agradeço a graça alcançada uma homenagem algo que marca aquele lugar como um túmulo que tem alguém uma divindade que pode te ajudar nos seus problemas e aí muito mais gente acabou indo lá ao longo do tempo e o muito interessante da dona Maria Judite é que nos anos 2000 uma turma de um colégio um professor do terceiro colegial levou e acabou explicando o que que era os milagreiros que era a dona Maria Judite que tinha acontecido com ela e falou assim pô ela é uma milagreira vocês vão fazer vestibular ano que vem por que que vocês não pedem ajuda para ela e todo mundo que pediu passou no vestibular então a dona Maria Judite de Barros virou a milagreira dos vestibulares lá também ficou por muito tempo até 2021 Antoninho como é que chamava Antoninho o nome completo dele mas o que que era Antoninho era um garoto também da Rocha Marmo Antoninho foi um garoto muito católico a brincadeira dele era fazer missa para os amigos e ele teve uma tuberculose não melhorava começou a ter visão de que ia morrer e começou a consolar a sua família falou que tinha constantes encontros com Jesus nesse período que era para todo mundo ficar bem e ele queria passar o Natal com Jesus e ele morreu na véspera da véspera de Natal e existe uma aparição do Antoninho também já a mãe dele já totalmente compadecida de sua morte foi subir numa condução e o cobrador cobrou duas passagens falou cobrou a sua e desse garoto que está com a senhora são duas não tem ninguém comigo o cara descreveu era o Antoninho que estava com a mãe Antoninho foi retirado de lá porque foi levado para as relíquias de Antoninho foram levadas para a capela de Nossa Senhora da Saúde fica do lado do hospital que leva o nome dele em São José dos Campos porque ele foi ele está em processo de beatificação tem um monte de milagre é acreditado a ele muito provavelmente ele pode ser um santo pode ser um dos santos talvez o primeiro santo paulistano porque ele nasceu aqui talvez seja um dos primeiros santos católicos paulistano cara o cemitério de infinidade tem muita história tem uma história super bonita do sargento Barbosa que está no mausoléu da polícia militar que ele faleceu em 99 99 se eu não me engano e numa circunstância assim muito é trágica mas é muito bonita ele voltava do batalhão que ele estava numa chuva muito grande pegou carona com um amigo passando pelo tamanduatei ele viu que tinha uma movimentação estranha policial parou tinha uma mulher que estava presa num tipo de bolsão ainda de concreto mas o rio crescendo ele pegou as cordinhas de vendedor não tinha outra coisa a fazer ninguém conseguia acessar a mulher ela não saía ele pegou umas cordinhas lá de vendedor de ambulante amarrou nele desceu tirou a mulher empurrou a mulher mas nesse momento que ele empurra a mulher pra mão do parceiro dele das outras pessoas que estavam ajudando ele cai no rio e morre afogado não sabia nadar ele foi ajudar uma mulher sair do tamanho do UTI no meio de uma correnteza não sabia nadar você não está nem aí ele queria salvar são pessoas muito diferentes da gente que a gente não a gente não avaliou risco nenhum o sargento Barbosa hoje ele também é um dos santos é um dos submetidos a análise da igreja católica será uma uma beatificação diferente porque é uma beatificação a partir do martírio ele ter trocado a vida dele por uma moradora em condição de rua que estava no tamandatei ele não perguntou quem era não levou em consideração o fato de não saber nadar ele simplesmente foi lá e salvou essa mulher então tem histórias o cemitério o cemitério aqui pertinho o cemitério da necrópole de São Paulo arco verde da cardeal arco verde pra mim é um dos cemitérios mais bonitos que tem em São Paulo de obras muito bonitas como que ele chama esse cemitério? necrópole de São Paulo achei que era o cemitério da cardeal é o cemitério de São Paulo necrópole de São Paulo ele é um cemitério que explica uma outra passagem de São Paulo uma passagem de São Paulo em que ela reafirma ou afirma a sua identidade então lá estão sepultados por exemplo Menotti Delpica que foi um dos cinco do grupo dos cinco dos modernistas organizadores da semana de arte moderna de 22 general Marcondo Salgado que foi um importante agente da revolução de 32 Antônio Hermínio de Moraes a menina e o Zildinha que é também uma milagreira que ficou até 1958 ali de 1950 a 1958 mas é uma celebridade no universo devocional por exemplo em turismo religioso existe essa importância pela sociedade mesmo do cidadão ser enterrado aquele cidadão com relevância ser enterrado mesmo em determinado cemitério determinada cidade assim você pega por exemplo o cemitério da saudade de Piracicaba tem um presidente da república o Prudente Moraes está lá é uma celebridade é um marco na cidade mas é uma coisa negativa quando a pessoa não é enterrada e ela é uma figura importante pública por exemplo digamos que tem só alguém difícil vamos usar como exemplo o sargento não o sargento Barbosa o sargento Barbosa está no mausoléu da polícia militar imagine que é o sargento Barbosa e a família decidiu cremar e jogar as cinzas dele no Chile porque tem algum vínculo e o sonho dele era de repente nos Andes que as cinzas dele foram jogadas nos Andes isso seria visto de uma maneira mal visto pela sociedade ou não? não tem problema eu acho que não até porque esses processos eles são muito particulares mesmo isso é renegar a pátria não tem nada a ver com isso porque eu já ouvi isso uma vez por isso que eu estou dizendo não tem isso é individualidade primeira coisa que a gente precisa respeitar é a individualidade da pessoa e a vontade da família quer dizer tem jeito senão a gente desumaniza senão aquilo parece que não pertence só pertence a gente se aquilo é voluntário sabe coisa de doação de sangue? porque doação de sangue não pode ser venda de sangue? porque é um ato voluntário se não for um ato voluntário ele perde o sentido não é venda de material biológico deixa de ser doação deixa de ser um ato bonito de convencimento para ser uma coisa mercantil é o intuito dele é ajudar não é lucrar com não tem então na verdade não tem não tem esse da família do Sargento Barbosa compreendeu a importância do seu ato compreendeu o tamanho do que ele fez porque parece que é uma história do cotidiano pura e simples mas é um grande exemplo e tem que servir de exemplo de altruísmo de atender uma pessoa invisibilizada emblemático emblemático muito bonito uma história bonita e uma história bonita de ser contada acho que nunca foi contada do jeito que a gente está falando agora é você falando dessa história é muito interessante nunca foi contada aqui entendeu? nunca foi contada e com os detalhes que você citou sobre o rio onde estava a corda e da atitude dele da beleza disso porque é um brasileiro sim, ele estava indo embora nem que ele estava indo em atitude é uma coisa que eu não consigo entender porque que a gente destrói nossos heróis a gente viu agora com a morte do Pelé como é que pode? nossa Pelé é o maior brasileiro eu falei do Luiz Gama eu gosto de colocar vários melhores brasileiros tem um monte Pelé é sensacional é deles está lá na última prateleira Pelé botou o Brasil no mapa do mundo ninguém sabe todo mundo achava que a capital do Brasil era Buenos Aires antes de existir o Pelé ninguém sabia o que era a gente no mundo esse cara é gigante é um deus ébano é uma coisa a gente estava todo mundo lá que precisava estar no sepultamento dele no velório dele acho que também tem isso quem tem a grandeza de estar estava e quem não teve a grandeza de estar não era tão grande assim porém motivos também não era tão grande assim tem gente que não podia é justificar mas tem gente que que podia e não foi que podia e não foi então não era tão grande para estar no lugar não era para estar no sepultamento de um rei porque é isso que ele era mas a gente tem essa mania e é tão interessante isso e até claro voltando a questão cemiterial porque os mártires sempre foram visitados os heróis sempre foram homenageados e não necessariamente porque eles fizeram ou pelos erros que eles cometeram em vida como agente porque todo mundo não estou falando que o Pelé era um anjo claro não estou falando nunca lógico era um ser humano que teve erros que teve acerto muito mais acerto do que erros talvez mas a gente destrói eu tenho certeza que se o Ayrton Senna estivesse vivo ele teria sido em algum momento demolido por alguma escorva a morte do Senna foi um dos pouquíssimos heróis nossos poupados nesse período e eterniza inclusive a imagem jovem dele e nunca pega a decadência isso também tem muita gente que fala sobre isso a gente destrói o James Dean que morre a Marilyn Monroe são pessoas que ficam daquele jeito na puxança da potência da potência da sua existência acho que a gente tem muito problema em valorizar o velho também o nosso cidadão a gente esquece de entender que aquele velhinho até mesmo um detalhe importante aqui é igual no trânsito às vezes você está no trânsito você quer xingar você vê que é um senhorzinho você para e fala uma senhorinha porque você dá aquele crédito porque você fala pode até estar errado pode até estar tudo mas só de ter chegado até onde chegou tem história só por esse essa sensação não é legal da sua escolha dessa escolha de você fazer ou não algo porque você acessou com respeito acessou uma coisa a gente fala de temor reverencial mas não precisa ser temor mas ser algo reverencial sobre a história sobre a beleza daquilo então a gente falou a gente resumiu da sorte com a frase quase tudo que eu queria falar a história que a gente fala cada vez que a gente vai num lugar que a gente encontra exatamente essa pessoa que ela está mais próxima de lá do que a gente se não acontecer nada se não acontecer nada de excepcional com a gente e é o destino inevitável então é isso entendeu eu quero tocar em dois pontos antes de a gente encerrar a gente acaba batendo papo aqui vai embora eu quero ouvir tanta história cara deve ter tanta história específica de personalidades cara eu ia várias vezes perguntar você sabia dessa Antony sabia dessa Antony porque eu estava tão focado no que ele estava falando você falou sobre a liberdade sobre o cemitério ali e me veio a lembrança de um assunto até comentando com o Antony também como é que como é que ficou a memória dos escravos escravos foram enterrados de qualquer jeito de qualquer jeito você tem conhecimento dessa história tenho por exemplo hoje a gente tem na minha cidade nós temos a gente falou do cemitério dos aflitos o cemitério dos aflitos é um marco importantíssimo junto com o quilombo saracura que a vai vai foi a escola de samba vai vai foi deslocada para um outro lugar eu acho não está no bexiga mas não está no lugar que sempre esteve estão reformando assumindo um prédio lá acho que vão fazer uma estação de metrô também eu acho e lá se encontraram também resíduos humanos então a memória negra de São Paulo eu falo isso com muita licença porque embora eu conheça muita gente não tenho legitimidade para falar sobre tudo mas o que eu digo como um estudioso de cemitério a gente tem por exemplo no Rio uma memória importante que é o cemitério dos pretos novos recentemente descoberto que era o cemitério nas proximidades do Valongo que era onde por que era importante ter um cemitério ali porque esses esses negros e negras escravizados que quando eram trazidos para cá sequestrados muitos não suportavam a viagem morriam então existia um lugar próximo do desembarque para enterrar essas pessoas então esse é um cemitério que é um marco importante para a comunidade negra a gente não consegue imaginar quantos milhões de pessoas foram jogadas no mar não sabe o que tem de memórias e esse é um dado muito esse eu acho uma coisa muito perversa da escravidão que é a perda completa da memória de muitas pessoas de muitas famílias de nomes de nomes não tinham nomes é isso para mim isso é uma perversidade é uma pena é uma é uma coisa não dá para nunca vai dar para isso nunca será reposto nenhum tipo de justiça conseguirá alcançar isso da gente não ter a memória dessas pessoas tanto as que foram jogadas no mar de qualquer jeito como as que chegaram aqui e não tiveram essa referência por isso que eu acho que é tão importante a gente entender por exemplo um movimento como o movimento da memória dos aflitos o memorial dos aflitos eu acho que vai ser um marco importante por isso a gente reconhecer em São Paulo sem anacronismo muito anacronismo mas reconhecer que ali era um lugar de sepultamento de pessoas escravizadas marginalizadas pela sociedade e que hoje depois de séculos estão sendo lembradas não no alcance que mereciam mereciam muito mais mas a gente saber que elas são lá é importante porque todo dia a gente pisa a nossa ancestralidade o legal de contar essas histórias e contar essas histórias dos lugares que elas aconteceram é que a gente em alguma medida ativa na pessoa que vai no passeio a próxima vez que ela passar por ali ia falar esse lugar tem história esse lugar aconteceu isso isso está vivo porque história é uma coisa viva história é uma coisa que está ali pulsante na minha cidade por exemplo na minha cidade em Campinas tem o cemitério dos cativos cidade de Campinas foi cemitério antes de ser cidade em 1750 entre 53 e 54 1700 era um cemitério era um foi organizado um cemitério que nasceu um cemitério bento para atender a demanda de um cônego e que imediatamente pelo volume de mortes que existiam nos campos de cana e depois de café acabou se tornando um local de enterramento de escravizados e aí uma coisa interessante que a gente falava do sete palmos que eu vou lembrar da Josi do lance do sete palmos que é muito interessante porque o sete palmos esse talvez seja o primeiro protocolo de sepultamento da história da humanidade protocolo porque ele foi instituído não na não na epidemia de gripe espanhola mas na peste do leste europeu que quase devastou a Europa a peste e aí perceberam que se você não sepultasse as pessoas a sete palmos os animais sentiam o cheiro eles conseguiriam pelo olfato aguçado porcos javalis cães e lobos sentiriam o cheiro desenterrariam as pessoas pra gente causa repulsa pros animais é um banquete eles iriam não eles levariam aqueles corpos de volta pros lugares de convívio e aí sim os corpos expostos serviriam como acabariam sendo agentes contaminantes novamente da peste então os sete palmos eles são importantes pra isso estou falando de tudo por quê? porque em Campinas por exemplo a gente tinha esse cemitério dos cativos e as pessoas não eram sepultadas a sete palmos eles eram sepultados de maneira tão precária que esse local acabou virando um lugar muito mal visto pela cidade porque cães e porcos desenterravam as pessoas então com alguma habitualidade o cara acordava na casa dele e abria a porta tinha um pedaço de braço o cachorro dele fugia porque os escravizados não tinham se enterrados da maneira correta então também a gente atesta aí não só isso que você está falando de um lugar de memória negra de escravizados mas a gente também atesta a razão de ser da gente ter que cumprir certos protocolos até hoje quer dizer o sete palmos é uma regra que nunca mais foi nunca mais foi abandonada em sepultamento mínimo de sete palmos é uma regra conhecida e isso internacionalmente como aqui há sete palmos em inglês é six feet under six feet under porque também tem a referência dos pés dos seis pés que são sete palmos exatamente e é muito louco isso porque os sete palmos e os pés até eles convencionarem um número correto ele era usado a partir da referência do pé e da mão do rei então também tinha isso que torceria para o cara ter um pezão 12 polegadas era o tamanho do pé do rei exatamente muito maluco a gente imaginar isso e são medidas que agora você vê como essa questão de enterrar que você falou eu acho que esses protocolos imagino eu que hoje em dia não precisaria dentro de um cemitério de uma área controlada necessariamente mas você então mantém mas você citou sobre alguns que vão três, quatro metros para baixo acho que é mais do que sete palmos então isso é o mínimo isso é o mínimo o que significa que não pode ir mas não tem nada tem algo minha pergunta é a seguinte existe alguma contra indicação alguma banima não pode tão fundo vai dez metros eu acredito que tem algum limite eu não sei qual mas eu acredito que tem algum limite só freático e uma série de coisas então esse é um outro papo muito legal e eu também sei superficialmente sobre isso o que eu sei que eu acho muito importante falar primeiro que existem maneiras de conter o necrochorrume o necrochorrume é contaminante a gente sabe que é uma preocupação ambiental mas ele também não é o sangue do alien sabe aquele filme alien não é o sangue da esponja do gladiador lembra do filme do alien quando você faz um furo no alien dá um tiro no alien que ele sangra e ele vai furando a nave ele não é um ácido ele é um material contaminante mas ele também é biodegradável depois de um tempo então se você tiver por isso que é super importante saber onde serão construídos cemitérios porque existem avaliações além das certificações ambientais que você precisa apresentar até qual é o instrumento que você vai usar para conter o necrochorrume você também faz uma avaliação geológica de onde vai ser construído vai saber que tipo de solo se aquele solo ele é um solo que contém que ele consegue antes de atingir um lençol freático importante ele consegue conter ele consegue permeabilizar e não deixar o necrochorrume passar para atingir isso você imagina a gente está falando de uma 2023 agora você imagina depois de ter você imagina depois de uma pandemia o quanto isso é importante por isso eu acho que todas as preocupações elas são importantes e elas precisam ser propositivas então quando eu defendo das pessoas irem aos cemitérios e se elas virem alguma coisa errada eu não sou muito adébito de um falar isso com muito cuidado mas eu não sou muito adébito de escândalo na internet eu acho que eu acho que a grita na internet é importante depois de você não ser atendido depois de você informar e você com aquela pessoa estabeleceu a relação porque me fala o que você quer você quer fazer você quer comover as pessoas na internet e aquilo virar um barulho imenso lá ou você quer ir lá e resolver um problema que profundamente te aflinge que você precisa então eu sempre sugiro para as pessoas vai falar com o pessoal vai falar com o pessoal da administração do cemitério fala com o funcionário fala com o adianto não foi ouvido vai falar na prefeitura porque hoje a gente tem vários gestores a gente tem vários agentes que cuidam do cemitério a gente tem o privado 100% privado o teu intuito é reclamar para que algo para que seja resolvido ou reclamar para que as pessoas saibam o que você reclamou exatamente mas eu acho que o saiba o que você reclamou é a última instância não fala que o barulho não precisa existir eu acho que se for em paralelo também não tem problema a questão é você entender qual é o intuito exatamente eu estou aqui eu quero fazer um vídeo para dizer que reclamei mas no final das contas eu não estou nem a se resolverem também o legal é o legal é fazer o vídeo para dizer que reclamei é igual a qualquer isso vale para aliás aproveita esse espaço é uma crítica que eu tenho a nossa sociedade nós brasileiros somos muito de boa com tudo e isso infelizmente é um tiro no pé porque se a gente não reclamar de coisas simples que foram combinadas com você não importa e com educação sempre mas sem perder a razão claro você tem o direito de dizer assim poxa está errado o que você me deu eu preciso reclamar não tem que ter vergonha de reclamar tem que poder falar está errado o que você fez a gente combinou diferente claro ah para uma esquinharia então eu acho que é importante a gente criar o hábito e estou falando tudo isso porque tomando esse seu espaço para falar não de jeito nenhum porque eu acho que é muito importante justamente por isso que você está citando as pessoas têm que entender que assim vai reclamar de fato em algum lugar onde vai acontecer resultado a internet ela ajuda só que você tem que ter uma voz muito grande e eu aprendi com a minha mulher que com a minha esposa que é o reclame aqui o reclame aqui funciona a minha mulher não compra nada minha esposa não compra não olhei eu caí um monte de frio ela fala meu então até vale para essas questões você imagina você vai lá e acha o nome da instituição e diz está errado está tudo torto lá não pode minha mãe caiu numa dessas do vou comprar o lençol egípcio do Maxud Plaza que está falindo deve ser bom mil fios você viu isso aí não mas é que eu sei o que é o lençol desse bom é bom demais mil fios egípcios por quanto mãe sei lá mil reais você não fez isso comprou 10 minha mãe entrou um monte de reclamação vamos pedir o estorno disso internet foi ver um monte de cara é golpe de fato internet é importante mas mais importante é resolver o problema então entre a grita e resolver o problema eu sempre vou não resolver o problema e quais são os maiores problemas nos cemitérios que você pode dizer esse é um deles eu acho que hoje tem uma epidemia de furto por conta do crack fundamento tem dois por conta do crack há uma busca enorme por conta dessas pessoas por qualquer coisa esse martírio que esses caras vivem de ir lá roubar a plaquinha de nome cara pra mim uma agressão tão grande roubar uma placa é uma coisa tão que a gente ia cuidar melhor não é possível com uma placa muitas vezes aquela fotinho da bisavó é a última foto que existe e ela some com aquilo mas a pessoa não tá nem pensando mas não é ela não é sobre o juízo dela que a gente tem que falar é do nosso é de quem cuida tem que exigir que cuidem eles não tem juízo eles não tem essa segurança esse é o lance da grita a gente precisa entender a hora de fazer as coisas porque não adianta mais ficar na internet falando que roubou placa precisa faz boletim de ocorrência apura o que aconteceu essas coisas são importantes de ser feita essa coisa precisa ter lastros precisa ir no ministério vai lá precisa tomar providência o que que não tem é por custo eu acho que é porque as pessoas elas são primeiro elas não tem muita noção da importância daquilo primeira coisa porque se elas tivessem noção da importância daquilo elas não deixariam se o cara rouba uma foto da minha avó eu vou até o inferno atrás dele não atrás dele sim, eu entendi de quem era responsável por cuidar daquilo é a última foto da minha tataravó então o primeiro ponto é esse o segundo ponto as pessoas tem uma uma descrença na solução disso porque elas não entendem que aquilo só aquilo tem que ser feito pra recuperar a foto da minha avó que foi roubada sei lá precisa entender que isso precisa parar precisa parar precisa parar não pode ter e a outra que eu acho que é uma coisa paralela que é a receptação de materiais caros tem uma se você quiser depois eu te mando tem uma foto que é assim é cômico é trágico é cômico pra não dizer é trágico ou vice-versa que é uma mesa que uma mulher compra de mármore de granito e tem a data da morte da pessoa o cara comprou uma mesa que foi feita a partir de uma lápide a mesa na casa dela ela filma tem pedra o cara que fez um degrau de mármore com o nome do cara que morreu aquilo foi roubado de um cemitério uma peça grande o suficiente para fazer um degrau e uma peça suficiente para fazer uma mesa então existe também uma estrutura de furto e de receptação não só de materiais mas também de esculturas que precisa ser mais investigado agora como é que o cara investiga se ninguém avisa a primeira mas tem que ter segurança dentro do cemitério tem que ter segurança tem que ter punição para quem faz precisa ter uma solução a punição a punição do Brasil de modo geral não existe para nada mas precisa ter pelo menos se você tiver segurança melhora câmera ronda mas é isso se você procurar um milhão de lugares você vai achar essa expressão que eu vou te contar que eu tenho vontade de morrer quando eu escuto o cemitério é um museu a céu aberto cara se é mesmo o que vocês não cuidam porque não cuida igual o museu você não cuida você entra no museu e leva a Mona Lisa embora você vai aqui na Pinacoteca e bota não vai por que então se o cemitério e eu acho que de verdade eu vejo algo vejo uma luz o fim do túnel aqui em São Paulo houve uma mudança na gestão e aqui eu vou defender dois formatos houve uma mudança na gestão a gente tem tido um contato muito legal aparentemente há um interesse e não que não existisse interesse de algumas pessoas no serviço funerário especialmente em São Paulo existiam tem mesmo jeito pessoas vocacionadas comprometidas mas não era não era de primeira ordem não era uma vontade política cuidar tanto parece que agora é em Campiras a gente tem uma gestão municipal existe um movimento agora de cuidar mais desse patrimônio e que bom que as pessoas estão se atendo a isso que é necessário porque se é um museu a céu aberto primeiro as pessoas precisam cuidar e segundo a sociedade também precisa começar a entender que aquilo é um museu e não só qual que é o propósito desse museu é de cuidar do nosso maior patrimônio que é da nossa história então e pegar isso e usar como exemplo o da Recoleta em Buenos Aires e lá cobra-se Perlechese você está falando de repente ir para Paris Perlechese então eu acho que se entrar nessa nessa questão onde explica-se não a maneira esquisita de ir ao cemitério como algo macabro as questões sanitárias de higiene que tem sim que tem esse entendimento ver quais que passam pelo crivo aqui está tudo certinho está tudo regularizado manter aquilo limpo organizar de uma maneira turística que eleve mantenha seguro limpo ofereça todas as condições você tem uma experiência legal as pessoas precisam sair melhor daquilo claro e que seja colocado como vamos conhecer a nossa história não vamos vir e ver morto é isso aí acho que o linguajar tem que ser quebrado um pouco vamos conhecer espero que esse nosso programa chegue para muitas pessoas que as pessoas consigam entender muito da importância porque eu realmente conversando com você aqui é realmente uma ótica muito interessante a gente não para para pensar como essa história eu também não parava é como uma história é muito legal muito mesmo muito importante milhões de histórias milhões de histórias e são os nossos nós vamos ficar velhos e a gente às vezes esquece de olhar para o velhinho e falar assim cara é o dia de amanhã é memória e para onde que ele vai depois vamos ter um respeito o que ele fez até agora e é onde vai arrepia onde é que isso vai ficar registrado é isso aí porque não é só lembrar não estou falando de um aspecto vaidoso de lembrança estou falando de construção social é sobre os escravos exatamente de tudo de bom e de ruim que a gente fez sobre os alemães que recebem o respeito até dos italianos aqueles da ou seja até isso que é o pior o pior das ideias dos ideais supremacia coisa horrorosa na hora que o cara morreram 30 mil pessoas o que a gente vai fazer dar dignidade para esses caras que na nossa ordem do dia é o que existe de pior o que tem de pior a gente vai tratar com respeito humano que vocês vão tratar a gente porque a gente é melhor do que vocês porque a gente é melhor do que vocês exatamente muito bom eu acho isso acho que a questão cemiterial é uma questão grande ampla não tem solução fácil é lavar louça lavar louça o que que é lavou hoje amanhã vai ter que lavar de novo vai ter que lavar de novo tem muita essa repetição sim então não adianta fazer uma reforma maravilhosa hoje e amanhã e daqui dois anos as câmeras não funcionam a luz não acende tem que ser mantido não só feito lavar louça e a partir disso começar a tentar quebrar exatamente esse estigma que você falou como eu falei no começo era uma provocação o cemitério pra mim é um lugar de vida não é um lugar de morte o que a gente precisa fazer é exigir que esse lugar seja decente e seja digno das pessoas poderem acessá-lo pra todos os propósitos que estiverem dentro desse escopo de dignidade de respeito falando que vai deixar limpinho pros caras que vão lá transar que acham que pode entrar lá não é pra deixar ele limpinho pra senhora que quer visitar o seu falecido esposo pro esposo pro filho pra filha que perdeu o pai a mãe pra mãe que perdeu o filho pro irmão que perdeu o irmão pra gente que quer pro estudante que quer estudar uma obra pro estudante que quer visitar um personagem da história que tá lá que isso é diferente completamente diferente você ler num livro e sentar e ficar caralho cara você tá aí mesmo você existiu cada vez que eu passo no Luiz Gama eu falo cara você existiu é você lá na Itália quando você se sentou a dois metros e você disse cara tô te sentindo realmente Pedro cara entendeu é isso mas porque essas grandes instituições agora não tô falando nem do aspecto religioso essas grandes instituições sabiam da força disso eles entendiam que aquilo era importante que ele era um mártir importante que a existência dele ajudava a convencer as pessoas de que aquilo aconteceu quando a gente vê por exemplo eu vou cara tem gente que ainda ainda nega ainda nega a epidemia de covid eu vou em lugar que tem as valas que tá todo mundo lá cara onde estão essas valas ah tem várias aqui nos cemitérios de São Paulo tem várias tem valas isso é muito pesado né cara precisa enterrar e aí eu falo o cemitério não é um inimigo da sociedade o cemitério é um amigo da sociedade que a gente precisa você cuidar dele diferente mas ele é um inimigo ele sempre estará lá pra receber a gente quando a gente terminar pra gente não ficar moribundo em qualquer lugar jogado ou com um cachorro comendo a gente ou com ele vai estar lá pra gente pra receber os nossos restos mortais os restos mortais de quem você ama tô falando isso na regra geral claro que tem as escolhas e não tem problema nenhum cada um tem que ser cremado tá tudo virar uma árvore tá tudo ótimo mas regra geral existe esse ombro amigo que é um lugar que isso lógico que é um ideal né nem sempre eu sei que não é sei que tem um milhão de problemas sei que tem um milhão de situações a serem melhoradas mas não pode a importância dessa conversa que a gente tem é enorme porque é o único jeito de tentar desmistificar isso a gente tem muito essa coisa superstitiosa aí não fala da morte que ela se atrai não fala do câncer que você atrai não é isso não é falar dele que atrai atrai às vezes seu mau comportamento a morte vem pra todo mundo vai vir pra mim vai vir pra você vem pro seu pai é história do intuito vale do como por que que você tá falando aquilo com qual energia você tá falando aquilo não é o que só e a morte não deixa a gente menos humano não é porque ela vai chegar pra gente que a gente sempre falo ah não é mais nada agora é só um corpo é nada cara não é não é uma pessoa é sim é uma memória é uma é a fé as coisas não morrem junto não acaba junto ao contrário vira outra coisa a gente sabe que existem essas conversões né e o luto ele serve pra isso também pra gente entender essa mudança essa ausência física e o que vai ficar e como você vai organizar a tristeza nessas prateleiras da sua vida porque a tristeza não vai embora a saudade não vai embora você precisa organizar isso se você não encarar que aquilo aconteceu você falou de velório o velório os velórios aconteciam o velório seguia o que? você vê lá antigamente existia muito a possibilidade das pessoas a mística das pessoas de não ter morrido ainda de não ter morrido ainda catalepsia não sei o que então você velava as pessoas às vezes de um dia pro outro na Itália por exemplo você não enterra as pessoas no dia seguinte jamais isso é que seja um pedido que seja uma coisa que você morreu agora um amigo nosso italiano ele fica lá um período as pessoas processarem aquilo as coisas se certificarem a gente tem uma velocidade em resolver o problema muito grande você sabe que você falou uma coisa agora que é o óbvio muitas vezes não para as pessoas processarem aquilo quando vem a morte ainda mais mortes bom qualquer morte os entes queridos e quando a gente eu penso no meu pai processar aquilo quando você acabou de falar isso agora me bateu meio até é onde você para e fala assim peraí não ele não morreu ele não morreu ele tá aí aí você fala não aí você vai vai aí você aceita mas ele ainda tá ali você ainda vive alguns dias pensando ele tá dormindo isso você precisa processar desculpa de falar mas é um assunto que mexe com tudo isso é um assunto que mexe com tudo isso mas é um processo é muito legal isso na verdade é muito necessário a gente tá velando as pessoas em cinco horas morre em cinco horas depois tá enterrando você precisa ter esse tempo de aceitar não de aceitar de aceitar essa ausência que virá imediatamente em algumas horas você precisa de um tempo pra isso você precisa de um processo não é por acaso que a gente tá junto que a gente faz velório que a gente se encontra que a gente se abraça que a gente revive tudo isso é importante a gente não pode engolir isso porque é o que eu falei a gente não morre de verdade a gente morre tem uma transformação não tô falando isso de espiritual tô falando isso de memória de afeto o amor ele tá aí tá aí tá aí sempre que você quiser acessar ele vai tá aí desculpa velho cara que papo muito bom muito obrigado realmente muito muito bom muito bom uma aula uma verdadeira aula uma história troca de experiência muito legal mesmo o que me motiva é isso a gente troca a experiência e eu mais aprendo foi um grande presente você também aqui foi muito legal mesmo agradeço do fundo do coração obrigado pela oportunidade antes da gente encerrar que aliás a gente já deu quanto tempo a gente tava duas horas quase é desculpa gente não eu falo muito eu tenho curiosidades de fato se você quiser eu venho de novo não tem problema nenhum a gente vai marcar outras porque tem muita história mesmo que eu tenho perguntas pra fazer sobre como é que são esses turismos de fato cemitérios pelo mundo tem o México tem tem as diferentes regiões pra gente falar na Ásia como é que são outros porque é outro tipo de como fala de não é protocolo é ritual são outros rituais então também envolve como são cemitérios pelo mundo porque quando a gente fala de ritual a gente imagina religião ritual é espiritualidade exato é humanidade eu acho que vale a gente pensar depois a gente fazer até mais uma outra pra gente entender como são os cemitérios pelo mundo os diferentes tipos de cemitérios pelo mundo então a gente vai tentar marcar isso também de tarefa de casa pra estudar um pouco de lugares que eu não conheço tanto eu acho que vai ser interessante deixa eu só te dar meu livro esse é um livro a gente vai escrever um livro que chama Assombrações de Campinas Cidades e Medos e esse é o primeiro que foi um Campinas foi a primeira cidade essas são as histórias da assombração de Campinas a gente deve lançar em julho quem sabe em julho eu venho a gente falar das histórias de São Paulo que foi a segunda cidade e a gente vai fazer também e a gente tem um livro já também no forno sobre os milagreiros de São Paulo que foi uma pesquisa genuína nossa a gente pegou o edital de concessão dos cemitérios e eu vi que só tinham 12 túmulos com devoção popular e esses 12 túmulos estavam destacados lá porque eles deveriam ser protegidos mas eu sabia que existiam outros milagreiros e fui atrás desses milagreiros e achei mais 11 então esse livro vai trazer esses 12 pra galera conhecer um pouco das histórias dessas pessoas dos ritos devocionais e também desses 11 que a galera não conhece tanto que não foram abarcadas nesse edital mas que estão aí no cemitério de São Paulo então eu faço que você me convidar de novo eu vou até propor o seguinte obrigado pelo livro imagina assombrações de Campinas cidades e medos vai ter a de São Paulo assombração de São Paulo deixa eu ver uma vou ter que abrir o livro mas não tem nada que assombra aqui não olha bem legal a ilustração essa aqui deixa eu te mostrar uma que é uma morta essa aqui não é que foi que é a Maria Jandira que é uma milagreira de cemitério o que eu vou falar é o seguinte a gente pode marcar uma próxima aí você vem especificamente pra falar de assombração pra falar sobre o que vai estar no livro essa é a Maria Jandira venha vai ser um prazer essa é a Maria Jandira que era uma moça que foi uma prostituta que teve uma desilusão amorosa e acabou tirando sua própria vida e virou uma milagreira de cemitério e também tem uma aparição dela muito emblemática essa é a ilustração do Matheus Haas olha eu acho que vale super a gente marcar uma nova conversa porque aí a gente vem focado em histórias tá bom agora foi um bom entendimento sobre cemitérios uma série de coisas mas eu acho que a gente pode marcar uma outra pra falar sobre as diferentes histórias que tem dessas pessoas da nossa sociedade né e do mundo eu quero saber sobre os cemitérios do mundo então fica aqui meu convite pra uma próxima mais uma vez brigadão por ter vindo antes de encerrar deixa o recado aqui olhando pra essa câmera à vontade pessoal obrigado primeiro pelo espaço e eu convido vocês pra conhecerem um pouquinho do que te assombra em todas as redes sociais e também de participarem de algum uma visita nossa tomara que eu tenha convencido as pessoas pelo menos aguçado a curiosidade de algumas pra participarem de alguns eventos nossos e não só nossos porque eu sei que essa audiência é muito maior do que de São Paulo e das cidades que a gente abrange mas existem várias experiências em cemitérios muito legais eu vou deixar aqui pelo menos a da minha querida amiga e professora que é do Marcelina que é do cemitério do Bom Fim em Belo Horizonte a gente no Rio vai chegar com o pessoal do Necrotour Rio que é uma querida amiga guia de turismo do Rio chamada Samanta então acho que aí perto de abril depois do carnaval depois diminuir um pouco o período de chuva a gente deve ir pro Rio pra fazer esses passeios no Rio também e em outras cidades muito Ribeirão Preto tem um pessoal professor Felipe que faz em Ribeirão também esse passeio então tem várias cidades que já estão Curitiba tem um passeio muito estabelecido pessoal de Jaú tem um monte de lugares que já tem esse tipo de experiência com pessoas muito bacanas e aproveitando falando de segurança eu também vejo bastante vídeo da galera indo em cemitério abandonado então eu ressalto aquele cuidado que eu falei você vai num cemitério abandonado cemitério sem desculpa cemitério sem cuidado sem ninguém monitorando então toma muito cuidado onde você pisa especialmente pra não pisar em cima de jazigo antigo não correr o risco de fazer um buraco naquela laje cair se machucar porque isso é ruim pra sua integridade física mas também é ruim porque a gente faz a gente estimula as pessoas a irem mas irem com segurança em lugares que não ofereçam risco então eu deixo esses recadinhos aí sempre usar sapato fundamentalmente quando você for visitar o cemitério e visite o cemitério da sua cidade também com esse olhar de ser um guardião daquele território e se tiver alguma coisa errada avise administração administração da prefeitura enfim os órgãos que fiscalizam pra eles também tomarem as providências pra resolver esses problemas perfeito muito bom muito bom mesmo foi um papo excelente prazerzão obrigado a gente já vai depois a gente vai falar pra marcar porque essas histórias vão ser legais por volta de junho é isso? muito bom valeu Tiago obrigado um grande abraço e obrigado a você que assistiu perdão Anthony ah é Júlio Júlio do Pão de Açúcar um querido que trabalha lá no Pão de Açúcar da rua de casa ele sempre fala que assiste o meu programa então eu quero deixar um abraço especial pra você Júlio que é um querido e a todos que trabalham lá também com você que são pessoas muito legais e que sempre agradecem pelo meu conteúdo que me assistem então brigadão e um grande beijo e abraço pra vocês e voltando aos agradecimentos a cada um de vocês que nos assistiu ao vivo ou gravado aqui no Youtube cada um dos inscritos no canal muitíssimo obrigado de coração curta essa entrevista comente essa entrevista eu tento ler da melhor maneira possível todos os comentários eu mesmo sou quem responde os comentários compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis isso é muito importante pra nós pra que o nosso canal continue fazendo um trabalho legal agradeço ao Antony que tem cada vez mais feito um trabalho excelente nos cortes na direção do programa tá ficando cada vez mais legal Antony valeu parabéns mesmo Antony com carinho nos meus cortes o Antony o Antony é bom o cara foi pra defender o necro showroom não não o Antony cuida aliás a gente tem um cuidado muito sério aqui com a informação que a gente passa adiante eu percebi isso isso é muito muito importante agradeço ao Thiago e a Rebeca pela porcelaneca arroba porcelaneca no Instagram caneca personalizada xodó aqui da casa e é um trabalho realmente excepcional eles estão conosco desde o início do programa e a gente é muito grato então um grande beijo e abraço a vocês falo aqui do estúdio RFN Audiovisual na Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima em São Paulo se você quiser conhecer o nosso trabalho acesse no Instagram arroba RFN underline audiovisual o meu Instagram arroba Raul Ferreira Neto oficial Neto com dois t's aqui no Instagram aliás tem bastante gente comentando perguntando se eu sou a voz do Jamie de Outlander sim sou eu eu sou dublador e locutor então vocês também podem conhecer mais do meu trabalho além de aqui apresentando o programa acessem o meu Instagram e vocês vão curtir bastante tá bom é isso gente muitíssimo obrigado um grande beijo abraço até a próxima bye bye Brasil